Olá, boa noite. Olá, boa noite a todas e todos. Aqui quem fala é a professora Thalita Nazar. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, inclusive eu estou aqui no escuro com uma luz artificial que eu consegui improvisar para a gente dar continuidade na nossa primeira live do Simpósio de Geografia da UFKAT. Bem, então é com muita satisfação que iniciamos hoje o nosso Simpósio de Geografia Online em comemoração ao Dia do Geógrafo e da Geógrafa, que se aproxima nesta semana. O evento é organizado pelo Instituto de Geografia e pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Catalão. Quando a gente começou a pensar na temática desse evento, nós pudemos refletir sobre como abordar essa data comemorativa de uma forma que pudesse valorizar a trajetória dos profissionais geógrafos e geógrafas, e uma trajetória pautada em uma história de lutas e superações, com um evento que pudesse inspirar as novas gerações nessa profissão tão importante e tão necessária nos dias atuais. Por isso, o Simpósio de Geografia é composto por duas lives que marcam a trajetória de ilustres geógrafos e geógrafas, também professores, na construção da profissão e da nossa instituição, enquanto universidade e curso de geografia. A live de hoje traz a temática, décadas de profissão dos geógrafos para um Brasil melhor, plantios, crises, superações e colheitas. Com os convidados, professor Orieste Gomes e professor Antônio Teixeira Neto, dois grandes nomes da geografia goiana e brasileira. É uma honra recebê-los aqui hoje para compor essa live que será de muito aprendizado e inspiração, eu tenho certeza. E teremos também a presença do professor José Henrique Staciarini, do nosso Instituto de Geografia, fazendo a mediação do evento. Aproveito também para falar da presença do professor Valdivino, que estará na nossa próxima live da semana que vem, falando um pouquinho da história da geografia de Catalão. E ele está aqui hoje nos prestigiando nessa live. Então, obrigada pela presença de todos. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Instituto de Geografia e ao programa de pós-graduação, aos professores e alunos empenhados nessa atividade, em nome do diretor do Instituto, professor João Donizete de Lima, da coordenadora da licenciatura, professora Patrícia de Matos, do coordenador do bacharelado, professor Rafael de Ávila, e do coordenador da pós-graduação, professor Idelvone Ferreira. Muito obrigada a todos e todas que tornaram essa atividade possível. Aproveito também para lembrar-lhes que é importante que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, e que se desejarem ativem o sininho para serem notificados dos novos conteúdos que serão postados. Sigam também o nosso Instagram, arrobaigel.ufcat, para receberem as nossas atualizações. E não se esqueçam de se inscreverem no evento com o link que vai estar disponível no chat, e ao final da live terá a lista de presença, não se esqueçam de assinar também. Informamos ao público que nos acompanha que o chat estará aberto para colocações e perguntas, então, quem for fazer alguma pergunta, alguma colocação, a pergunta seria bom que vocês destacassem, com a palavra pergunta em caixa alta, para que fique mais fácil, para selecionar essas perguntas e repassar os nossos palestrantes. E gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, aos nossos convidados especiais e a todos vocês que nos assistem. E desculpem aí a tela mais ou menos escura, que a gente teve um probleminha aqui de energia, mas nada que impedisse essa realização, tá bom? Então, eu passo a palavra para o professor José Henrique, para que conduza essa mesa redonda, e agradeço mais uma vez pela sua presença em nosso evento. Então, professor José Henrique, a palavra é sua. Obrigada. Eu quero passar um minuto da palavra para o Valdivino, que é o nosso convidado da semana que vem, e para o professor Neto, que vai dar o boa noite, antes de eu fazer a apresentação dos dois participantes especiais, muito especiais, da noite de hoje. Valdivino, um minuto para boa noite, então, você que é o nosso convidado da semana que vem. Obrigada. Obrigada. Está fechado. Está ouvindo? Agora sim. Está. O Zé, nem precisava. Eu estou aqui hoje porque os convidados merecem toda essa nossa atenção. Então, o Teixeira Neto e o Orieste, eles são, para a gente, verdadeiros ícones, não da geografia goiana, mas da geografia brasileira. E nós tivemos o privilégio de estar com eles desde o início da nossa graduação até o fim, no meu caso, de aposentadoria. Então, eu só estou aqui porque é sempre bom ver os amigos, já vi o Delvone, o Bruno, conheci a Thalita agora, e os outros ainda não apareceram, mas eu sou um professor aposentado, mas ainda continuo, ainda ligado, e rever os amigos é sempre bom. O Orieste, Teixeira Neto, grande abraço, é um prazer estar com vocês. Em breve, tomara, né, que em breve estejamos pessoalmente. Grande abraço, bom trabalho para todo mundo. Neto, seu boa noite, antes de eu apresentar vocês. O microfone está fechado, Neto. O microfone está fechado, Neto. Bruno, abriu o microfone do Antônio Teixeira Neto. Neto, abriu o microfone. Não abriu. Tem que abrir. Tem que abrir. Opa! Agora. Agora parece que deu. Agora deu. Agora deu, não é? Muito boa noite a todos vocês, pessoas que eu não conhecia pessoalmente, o Bruno, a Thalita, os outros já, assim, no meu conhecimento. É um prazer enorme poder falar aqui para vocês, e não vai ser nem uma fala formal. Muito pelo contrário. Sim, vai fluindo aquilo que, dentro da minha área de conhecimento, eu gostaria de deixar muito mais perguntas e tudo, porque eu não tenho novidade nenhuma, depois de um certo tempo para cá, a pandemia e tudo, eu vou apenas reforçar alguns pontos que eu acho essenciais no que diz respeito ao papel do mapa. reforçar justamente esse papel, essa vai ser a minha fala. Eu não tenho, assim, nada, a não ser um pequeno roteiro, e quero insistir muito sobre o mapa como forma de linguagem, como realmente uma gramática que a gente tem que aprender muito sobre a sintaxe, sobre a se concordar, enfim. É só isso. E, durante a fala, a gente vai florecendo, florecendo, não, vai tocando em outros assuntos. Aqui é uma coisa motiva a outra, então eu não tenho nenhum roteiro, quero mostrar algumas imagens de Goiás, algumas imagens que realmente marcam, principalmente a geografia, e eu expresso isso através dos mapas. Boa noite, tomara que a gente tenha realmente um prazer, assim, em trocar ideias. Tudo bem. Só isso. Por enquanto. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é um dia especial para nós do curso de geografia, e hoje é um dia especial para nós geógrafos, pois estamos iniciando a comemoração do dia do geógrafo e da geógrafa. Eu faço das palavras da coordenadora geral do nosso evento, a professora Talita, as minhas palavras, cumprimentando, inclusive, todos e todas que ela cumprimentou em meu nome, em nome do curso de geografia, e é com uma imensa alegria que a gente repete que foi uma alegria, né, saber que Oriécio Neto aceitaram o convite e que semana que vem também aceitaram o convite a professora Elza e o professor Valdivino. A professora Maria José, que foi uma outra convidada, infelizmente, está passando por alguns momentos difíceis e falou que em outros momentos, com certeza, estará com a gente presencialmente. mas pedir a Elza como grande amiga dela para que esteja presente com a gente, participando junto com o Oriécio, com o Neto, no dia de hoje, daqui mais ou menos 15 minutos, quando eu vou passar a palavra para eles, e na semana que vem Maria José está participando com o Valdivino e com a Elza. Então, eu já antecipo meus agradecimentos também ao Valdivino, que está com a gente, e parece que a Elza sim, também, possivelmente Maria José, e por não conseguir ter um pensamento abstrato nas redes sociais, na área da informática, tão dinâmico, não consigo notificar tudo ao mesmo tempo. Agradeço ao Bruno, a gente estava tendo uma conversa informal antes das 19h15, a professora Thalita, e ao Jean também, o Jean é nosso ex-aluno de mestrado, que também aceitou estar comigo para me deixar menos intranquilo no sentido da questão da informática, já que o Bruno está um pouco mais distante, e eu sou da geração 39 anos dando aula presencial, que entendo pouco de informática. Eu sou o mediador da mesa, escolhido pelo curso, o professor Idelvoni, o nosso chefe do mestrado, nosso coordenador geral do mestrado, estará mediando a mesa redonda da semana que vem, então agradeço em nome dos professores Idelvoni, João Donizete, Rafael e Patrícia, os nossos quatro administradores da licenciatura, do mestrado, do instituto, do bacharelado, agradecendo a todos, da UFCAT, a todos que ajudaram a construir a UFG em Goiânia, a UFG em Catalão, e o nosso curso de geografia. Nós colocamos décadas décadas de profissão e professor Orieste e professor Neto foram professores nossos, meu, do Valdivino, do Idelvoni, na primeira metade da década de 80. E hoje, passado 38 anos, 39 anos, é uma imensa alegria tê-los tão lúcidos, assim como outros grandes amigos estão aqui, que eu estou vendo, professor Igmar Felício, ex-coordenador geral da geografia, grande amigo pessoal meu, do Idelvoni, do Valdivino e de tantos outros. Então, é um encontro para comemorarmos a semana do geógrafo, falando que muita gente plantou, que muitas crises houveram, mas também vieram muitas superações e muitas colhetas se fazem presentes. Eu vou iniciar, o professor Ieste, o professor Neto, à medida que for falando a trajetória livre, flexível, lúdica, do jeito que eles quiserem, vão apresentar um pouco da obra deles e da construção deles como grandes nomes da geografia. Então, isto, eu vou falar 20 minutos no início, mais 10 agora, depois 20 no final, e o Orieste e o Neto vão ter mais ou menos 40 minutos. E depois abrimos para o debate numa previsão de 3 horas de evento, mais ou menos. sobre a construção geográfica, sobre a importância do Neto e do Orieste para a geografia, o nosso curso tem uma posição unânime que eles foram muito importantes, muito importantes por construírem a UFG Goiânia, por contribuírem juntamente com a Elza, Maria José, Valdivino, Eguimar e tantos outros ao UFG de Catalão. Mas eles foram importantes porque não houveram separação entre profissão e seres humanos. Então, além de excelentes profissionais, eles não estabeleceram a dicotomia para a vida. Eles não foram bons profissionais, mas eles foram boas pessoas em tudo o que fizeram. Eu vou colocar aqui nas minhas palavras iniciais um livro que eu estou relendo, que é o livro Estamos Prontos, um livro que eu gostei muito, até comentei recentemente com um grande amigo Igmar, sobre esta obra. E esta obra, o autor Francisco Neto, ele fez como tarefa dele, como desejo dele, fazer uma leitura da obra de Camille Flamorion, astrônomo francês, ler a obra do Charles Darwin, principalmente A Origem das Espécies, e juntar com a obra do livro Eu Primata, do grande escritor holandês Franz De Waal. E por que eu falo isto inicialmente? É porque eu estabeleço inicialmente o capítulo da Parna 79, que fala sobre cooperação e participação. Então, acho que cooperação e participação resume o Neto e Orieste, pessoas que cooperaram em família, na profissão, entre os amigos, participaram da construção e participam da construção da geografia melhor e do mundo melhor. Então, nesse capítulo sobre cooperação e participação, eu vou ler quatro pequenas frases que colocam que a nossa participação nos episódios do dia de hoje tem um impacto muito grande no amanhã. milhares de filamentos invisíveis ligam-nos a outros cidadãos planetários. Uma outra frase é que o que nos une além das fronteiras físicas dizem respeito ao que fazemos em favor da vida das pessoas, da natureza, do planeta e este planeta é um organismo gigante e pulsante que é chamado em algumas teorias de Gaia. Toda força será fraca se não estiver unida. Em algum lugar ou de alguma forma, os eventos mais simples e os fatos aparentemente insignificantes constituirão partes fundamentais no caminho sagrado de toda a humanidade. Para finalizar, nós somos partes do conjunto planetário. Nós, seres humanos, nós, geógrafos e, assim como Flamorion, assim como Charles Drive, assim como Deuau, Orieste e Neto são grandes nomes. Eles todos pertencem ao ciclo de familiares, de parentes e, no caso de muitos da gente, de amigos. Amigos. Portanto, é necessário compreender que temos um papel ativo e reativo nesse espetáculo da vida. Orieste e Neto significa para nós cooperação e participação. Orieste e Neto foram para nós pessoas e continuam sendo imprescindíveis. Orieste e Neto faz parte da complexidade da textura existencial de milhares e milhares de pessoas. À medida que nós amadurecemos um pouquinho mais, eu, Valdivino, Igmar, Paulo Henrique Kigman, Ronaldo, Laurindo e tantos outros amigos de décadas, nós percebemos cada vez mais essa ação participativa, cooperativa de homens tão bons como Orieste e como Neto. Poucos de nós, pouquíssimos de nós temos a felicidade de possuir uma clara consciência da nossa ligação com tudo que é vivo e poucos de nós temos a dificuldade de dividir e de prover. Mas o mundo foi melhor, o mundo continua melhor, porque nós temos pessoas especiais que têm muita facilidade de dividir, de prover, de significar o crescimento da ciência geográfica, o crescimento do mundo e é com muita alegria que a gente fala e repete Orieste e Neto, vocês existem para fazer o bem. o curtiografia de catalão possivelmente não existiria se não houvesse Orieste, se não houvesse Neto, se não houvesse Elza, Maria José e tantos outros pessoas especiais. Me desculpa repetir, Neto, me desculpa repetir, Orieste, vocês são mais do que especiais, vocês são imprescindíveis e vocês têm uma clara consciência de como é importante dividir e prover. Você dividiu conosco e você trouxe, vocês dois trouxeram provimento junto com a Elza, com a Maria José, com o Valdivino e tantos outros para muitas gerações que vieram depois na geografia de Catalão. Sejam bem-vindos, Orieste, seja bem-vindo, Neto, é com grande alegria que eu passo a palavra então para, se eu não estiver enganado, o professor Orieste. Bom, diante de, primeiramente, eu quero mandar meus agradecimentos a todos vocês que organizaram esse evento com essa visão de que haja realmente em determinado momento, em poucas horas, praticamente três horas, teremos aqui uma espécie de simbiose ecumênica em que há uma transferência de conhecimentos, que há uma transferência de valores, em que há uma transferência de virtudes que nós possamos realmente aumentar, ampliar cada vez mais, no sentido de que a nossa atuação em conjunto, não a nossa atuação apenas individual, mas a nossa atuação em conjunto, em que o eu individual passa realmente a ter uma interação com o eu coletivo, nós possamos dar um passo à frente, colocar mais um tijolinho nessa caminhada, nessa jornada de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, de um território brasileiro mais preservado, de que o país realmente consiga atingir a um nível de uma democracia desejada, não dessa democracia atrelada ao grande capital financeiro internacional. Nós queremos realmente uma nação soberana, povo, território, governo, numa dimensão de ter um Estado democrático de direito. E para isso existem esses eventos. Olha que nós estamos no centro do Brasil, nessa cidade tão cativante que é catalão. Tive o prazer imenso de estar em contato com grande parte dos elementos de catalão nesses quatro anos que eu estive aí ministrando determinados cursos ligados ao método, à teoria geográfica, ligada à questão da filosofia, à questão da praxis do sujeito. Então, quando nós realmente nesse evento, evento esse que está comemorando o dia do geógrafo, melhor falando, a semana do geógrafo, porque o dia 29 é sábado. Então, nós estamos comemorando a semana, quer dizer, o valor, o significado que tem uma comemoração, apesar de ser numa cidade pequena, relativamente em termos de uma grande metrópole, mas de uma importância decisiva para toda aquilo que nós desejamos em termos de construção daquilo que eu coloquei no início. Temos realmente uma pátria que seja uma pátria brasilíndia, vou usar esse termo, e temos um território que seja um território nacional, não um território totalmente entregue às multinacionais, é um território para que as riquezas e os recursos naturais nele existentes desde a atmosfera do território, passando para o lado do plano terrestre e o subsolo, em que esses recursos naturais, essa territorialidade seja mantida na sua integridade, preservando os biomas, preservando os ecossistemas, preservando os nichos ecológicos que praticamente estão sendo destruídos a galope. É como diz aquele ministrinho lá da do ministério ligado à questão ambiental, ele quer colocar a boiada passar, nós não podemos permitir que a boiada passe, nós temos que ter um posicionamento, isso faz parte da nossa categoria, somos pequenos, não temos recursos, alguns tem um pouco mais, outros menos, mas a maioria não tem, mas nós temos a palavra, nós temos a ação, nós temos a práxis, e nós temos que trabalhar no sentido realmente de impregnar cada vez mais a nossa comunidade, local, regional, a nossa sociedade como um todo, impregnar no sentido de construção para um mundo melhor, para um mundo onde haja realmente aquilo que nós chamamos humanismo, mas um humanismo que realmente as pessoas possam realmente exercer dentro de um ambiente em que haja a plena interação, a plena interdependência de valores em que um passe ao outro os seus conhecimentos e prepare cada vez mais as suas ações no sentido de romper esse status quo que temos na atualidade, que comentaremos mais no fim da minha fala. Quero, não sei se a palavra está livre para falar os 40 minutos, se tal já continuo, mas quero agradecer profundamente à Universidade de Catalão, ao Instituto Geográfico, curso de licenciatura, de bacharelato, mestrado, de doutorado, quero agradecer a presença dos meus colegas, muitos ex-meus alunos e outros nossos que estão, que são chegantes. Quero agradecer a presença de ouvir, ter realmente, posso falar para vocês, de ouvir dois velhos anciãos. Eu já estou mais para lá do que para cá, estou na casa dos 87 e o neto está me seguindo na casa dos 80. Então, eu agradeço profundamente o primeiro convite feito pelo Zé Henrique. Esse elemento aqui que vocês bem conhecem, olha como ele é interessante quando fica na pesquisa de campo. Agradecer ao Zé Henrique e a todos vocês que, não só os que implementaram esse evento, através desse processo de virtual, em que eu acredito que o neto é melhor do que eu nesse sentido, mas eu sou realmente um zero à esquerda, como eu falei, não tenho o menor domínio da tecnologia. O que eu sei fazer no computador é abrir uma janela para bater um texto, ler esse texto e, às vezes, nem sempre procurar algum arquivo e abrir o arquivo. Mas o que eu sei fazer é muito pouco. E escrever. Escrever aquilo que eu acho que tem significado, que realmente seja alguma coisa que, depois que eu caminhar para o fim, deixa alguma coisa de valor, de significado, principalmente para as novas gerações, a perspectiva de que elas realmente possam buscar algo. Alguns ensinamentos, não tenho a pretensão da sapiença de um sábio, absolutamente. Afirmo que nada sei, quanto mais leio o estudo, cheguei a essa conclusão. e a gente vai verificando que o conhecimento cada vez mais é infinito, dado que as aspirações do ser humano se renovam a cada instante pelo movimento da natureza e da sociedade. Sociedade mais rápida, mais ágil, e é ela que nós estamos inserindo. A natureza mais lenta, mas ela cobra. quando a sociedade realmente, e o que está acontecendo em muitos biomas do Brasil, vem a destruição, a natureza cobra, e vai cobrar muito caro. Infelizmente, serão as novas gerações que vão pagar mais sofrer com esse desgoverno em termos de política, de administração, que estamos hoje sofrendo, a palavra sofrimento, diante de tanta atos, ações, de realmente inexpressiva de valores humanos, sociais, governo que não tem nenhuma interação com o ser humano, que não sente, não pulsa aquilo que as pessoas sentem, aquilo que as pessoas pensam, que não enxerga a realidade que nós estamos vivendo. E torna-se um playboy a demonstrar para uma massa infelizmente despolitizada, né, torna-se um playboy que se coloca como um herói. Aqueles heróis antigos que o cinema americano realmente fez a propaganda muito, e eu fui um leitor leitor assíduo de gibis que me deu, inclusive, me encaminhou de certo modo, foi uma das vertentes que me encaminhou para o lado de ler, de pesquisar, de estudar, de procurar conhecer mais aquilo que corresponde à verdade, o conhecimento, aquilo que tem relação com aquilo que é natural, que é objetivo, que é a própria natureza, a própria sociedade. Então, eu quero deixar aqui, já dando início, eu vou perguntar para o Zé Henrique, eu dou uma paradinha, o Zé Henrique me fala se é para entrar já na palestra que eu vou fazer. Zé Henrique. Oriés, pode ficar à vontade, a palavra é sua, e novamente, é uma honra, você tem mais ou menos 35 minutos para expor, viu? Fique à vontade, não é que a gente vai ficar infeliz de você falar uma hora, duas horas, três horas, mas é porque depois a gente quer abrir para o debate, e muitos dos nossos alunos amanhã acordam seis horas para recomeçar o dia, então a gente vai marcar mais 35 minutos para você e depois 40 minutos para um neto também para dar oportunidade de jovens gerações e antigos amigos fazer alguma perguntinha para você, pode ficar à vontade. Ok, ok, então vou dar sequência, bom, eu preparei a fala a minha fala, preparei assim, como sempre eu preparo, nunca deixei de preparar uma fala, nunca deixei de preparar uma aula, de fazer um roteiro, sempre tive essa preocupação, é uma questão realmente daquilo que faz parte do ser humano, da disciplina, e o valor, eu tenho responsabilidade perante aqueles que vão me escutar. Então, eu preparei uma fala em que eu vou misturar um pouco daquele documento que é os 50 anos, a formação do curso de geografia na UFG, envolvendo outras instituições, evidentemente, em que também eu trabalho um pouco, coloco um pouco da produção geográfica que a gente elaborou, não no sentido de mostrar grandeza, mostrar capacidade, nada disso, eu sou totalmente isento dessa atitude, desse comportamento. isso tem pouco valor para mim. O que tem valor é realmente oferecer algo que talvez possa servir um ou outro em suas caminhadas histórico-geográficas. Então, eu vou, alguns livros realmente que eu produzi, eu tenho que falar nessa minha entrevista. Eu vou começar a minha fala, falando com como se deu a formação do curso de geografia na UFG, como surgiu a geografia em Goiás. Evidentemente, eu deixo para trás o estudo histórico dos nossos antepassados. A gente não vai trabalhar com aquela dimensão histórica produzida no passado. Isso eu fiz, inclusive, quando eu abordei a produção do espaço geográfico em Goiás. Tentei apresentar assim uma síntese, fazer um levantamento de autores goianos. Então, eu começo com o curso de geografia e vou buscar na pessoa do arcibispo do Emanuel Gomes de Oliveira. Do Emanuel Gomes de Oliveira, arcibispo do estado de Goiás, esse Bichão, ele, na década de 50, ele tinha uma visão muito bem já ampla do valor, do significado de universidade. E foi ele que, no início da década de 50, criou um pequeno núcleo que foi o início da formação de uma faculdade de filosofia. Isso foi no início da década de 50. Isso serviu essa visão dele, esse empenho dele. Fez com que em 1959, fosse criada a Universidade Católica de Goiás. Interessante que, antes da Faculdade Católica de Goiás, antes dela ser universidade, ela foi faculdade. Eu fiz o meu curso de história, que eu terminei o bacharelato em 1958, e a licenciatura em 1959, ainda na condição de faculdade, não de universidade. Depois, ela vai de Universidade Católica, ela vai ser, evidentemente, chega até a atual Pontifícia Universidade Católica, que nós sabemos. mas eu quero dizer o seguinte, com a criação da Universidade Católica de Goiás, era ali que estava, como bem colocou o professor Neto, que praticamente foi ele que redigiu esse documento histórico, dali que ele vai nascer, digamos assim, aquele conjunto de profissionais ainda, que não eram, muitos não eram profissionais, eram de outras áreas, tudo bem, mas vai nascer o conjunto de determinados professores ligados, ligados a questão de trabalhar, digamos, o espaço geográfico, a paisagem geográfica, seja lá como for. Então, vai surgir, dentro da Universidade Católica, quando eu fiz o curso de História, eu tinha já uma geografia física, eu tinha professor de geografia humana, tinha uma biogeografia, tinha uma geografia do Brasil, então, já tínhamos ali, digamos, os primeiros, as primeiras disciplinas, né, curriculares, que vai servir para formar, mais na frente, vejam bem, isso foi na Universidade Católica de Goiás, e vai formar o chamado CEFEG, perdão, o chamado SEB, eu estou com o CEFEG na cabeça, que eu criei isso mais tarde, o CEBEG, Centro de Estudos Brasileiros, isso foi em 1963, só funcionou dois anos, e esse CEBEG, Centro de Estudos Brasileiros, que foi uma idealização do professor Agostinho da Silva, eu tive a oportunidade de escutá-lo por duas vezes, ele já colocava a necessidade do CEBEG, ele tinha uma experiência, um português que tinha uma experiência na África, em Portugal, e ele tinha essa experiência de criar centros de estudos direcionados a conhecer, a pesquisar, a planejar, a ensinar a realidade de um modo geral dentro de um país nacional, e a realidade local, a realidade regional. Então, em 1963, Crúcio CEBEG, diretor, era o professor Egberto Mendonça Teles, professor da área da literatura brasileira. Nessa época que eu entrei na universidade, através das mãos do Bernardo Hélice, que me indicou ao professor Egberto, e eu fui contratado para licionar a geografia regional, a geografia de Goiás. E esse CEBE, ele tinha realmente uma preia com a chegada de vários professores, de várias áreas, áreas da economia, áreas da antropologia, e o professor Neiva, uma autoridade de antropologia, foi meu professor durante três anos, dois de antropologia cultural e um de antropologia física. Tinha um professor Modesto, ligado à história de Goiás, tinha o professor Helena, que tinha sido minha professora no curso de história. Uma preia de professores, eu poderia citar todas, mas o tempo é curto, eu vou cortar pela metade. E mais outros professores, eu cito mais o professor Helder, a professora Guilhermina, o Helder, ligado ao campo das artes, a Guilhermina pintou, inclusive, alguns quadros que estão lá no Instituto Histórico e Geográfico. Pois bem, esse CEBE foi o embrião do curso de geografia da Universidade Federal. A ditadura chegou, o CEBE só teve dois anos de vida, não chegou a ter dois anos completos, né? Nós conseguimos, durante esses dois anos, produzir esse caderno que vocês estão vendo, o único desse caderno. Eu tive o prazer aqui de escrever um texto geográfico nesse caderno, falando sobre o valor do CEBE. E eu comparei o CEBE como se fosse uma espécie em miniatura do ISEBE, tão importante dentro da política do nacional desenvolvimento implementada, né, pelo governo Kubitschek e da sequência. Então, nós tínhamos ali no ISEBE, que era a época, um Alveira Pinto, um Orlando Cobissier, por exemplo, e outros mais. Então, eu comparei o nosso CEBE como se fosse miniatura, para estudar a realidade do Brasil e a realidade de Goiás, no sentido de formar futuros administradores, né, que vão realmente ocupar os diversos cargos nas diversas instituições, né, dentro da estrutura, digamos assim, do Estado brasileiro, né. Então, com o advento da ditadura, em que professores foram afastados, foram presos, o professor Ático de Lasboa, uma cabeça pensante, extraordinária, foi preso, ficou preso 30 dias, aqui no quartel 10º BC, daqui de Goiânia, ficou preso com o quartel do Exército, né, outros foram aposentados, como o próprio professor Bernardo Héris, foi aposentado, né, e eu tive a sorte naquele momento de sair em leso, e dali aqueles professores foram ocupar, estava em fase inicial da formação, da estruturação da Faculdade de Filosofia, então, foram fazer parte do quadro da recente Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Federal, né. a partir da Universidade, isso foi em 65, 1965, né, e aí nós vamos ter, já em 1968, já passou para os institutos, passou a ser institutos, Instituto de Ciência Humana, Instituto de Química e Geossciências, né, em dois campos separados, né, realmente ficou no início o estudo de Ciência Humana, a disciplina de Ciência Humana, eu fui encarregada, a disciplina do Brasil também, ficaram ligados ao chamado ICHL, Instituto Ligado à Educação, né, e a Geossciência ficou ligada lá no campus, próximo ao prédio da Faculdade de Filosofia, onde tinha o prédio lá, funcionava o Instituto de Química e Geossciência, onde o neto me colocou aí como foi o primeiro, houve a fundação do nosso, fundação do nosso, do nosso departamento, o neto foi seu primeiro diretor, eu fui o vice, e depois dos institutos, né, que nós temos a fase mais agravante, do ponto de vista das liberdades, em que a ditadura implantou, né, isso foi em 68, passou a vigiar todo o contexto das duas universidades, das escolas médias, né, do ensino médio, a vigiar toda essa atuação. Os olheiros e os ouvidos do rei estavam por toda parte, todo lugar, estavam em sala de aula, estavam nos corredores, estavam na administração, estavam até nos banheiros, para vigiar os chamados subversivos, né, e eu fazia a parte deles, segundo eles, né, e foi realmente importante esse trabalho desenvolvido por aqueles que ficaram se opondo a um regime imposto pela ditadura civil-militar do golpe de 31 de março de 64. Tornou-se mais violento com Garrastazul e Médici, né, que foi o de todos os ditadores, foi o que adotou medidas mais coercitivas contra todos os chamados elementos de esquerda, elementos tidos como comunistas, em todo sentido, né, então, nós tivemos uma época muito difícil, mas nós não curvamos, fizemos passeatas, redigimos o manifesto dos professores, eu tive a honra de ser, iniciar esse manifesto, conseguimos mais de 400 assinaturas na época, esse manifesto foi publicado no jornal 5 de março e outros órgãos da imprensa, foi de Goiás, e foi realmente uma época em que as perseguições foram tremendas, e uma época também que se impôs todo aquele chamado educação vinda, né, praticamente engendrada nos porões da ditadura, colocando uma nova educação, reduzindo em tudo, né, o que nós chamamos a grade curricular, eliminou filosofia, olha que filosofia, eu fiz um ano de filosofia no curso do Liceu de Goiânia, no curso científico, tinha um ano de filosofia, eliminou, latim, reduziu a carga de geografia de história e de sociologia, e foi fechando todo aquele centro, aqueles centros acadêmicos que tinha, né, grêmios, que tinha uma presença, inclusive até o castelinho situado no lado das rosas em Goiânia, que era dos estudantes secundaristas, foi fechado e mais tarde foi derrubado, né, foi uma perseguição tremenda, e aí nós temos esse painel, então eu quero dizer, o curso de geografia, quando o embrião que foi o SEB, incorporado à faculdade de filosofia, criado os institutos, e o passo seguinte foi a criação do Campus 2, que do meu ponto de vista foi uma estratégia do regime instalado, do regime ditatorial, afastar os estudantes cada vez mais do centro próximo à população, centro urbano, que é a Universidade Federal e as outras, a Universidade Católica e as outras entidades, colégios e entidades estudantis, afastar essa massa com a criação do Campus 2, que hoje temos lá o Departamento de Geografia. Aí se foi, nós vamos estar no Instituto de, no caso da Geografia, primeiro a Departamento de Geografia, que ele saiu lá do Instituto de Química e Geosciência, e aí vem para a Universidade Federal, formando o Departamento de Geografia, departamento esse, que depois vai dar surgimento ao IESA em 1996, se não me falha a memória, e ao IESA, que é, como vocês têm conhecimento, quase todos hoje, estão ligados ao IESA, tão importante pelo volume de trabalho, de publicações, pelo quadro de professores, né, então aquele conjunto de professores, os professores foram chegando aos poucos, outros, os professores antigos eram poucos, o Neto teve que sair primeiro para fazer doutoramento, e eu fui que corria do Brasil um pouco, fui para fora, né, e com isso tinha que repor esse esquadro, e foi chegando aos professores, todos se identificando com o trabalho da geografia, evidentemente todos nós temos limitações, eles tinham e nós temos, cada vez mais temos, eu já estou com 60 anos de caminhada histórica e geográfica e limitação imensa, né, no que se refere à teoria, à praxe geográfica, né, que cada vez fica mais reduzida pelas limitações da idade, etc, etc. Bom, então essa é a primeira coisa, a fundação, aí vem, dentro do do Departamento de Geografia, voltamos ao Departamento, deixamos antes o IES e volta para o Departamento de Geografia, no Campus 2, Campus Samambaia, Departamento de Geografia, nós criamos a revista Boletim Geográfico, e que hoje não sei o número, mas deve ter quase 40 números de Boletim Geográfico, com uma gama imensa de Produções, grande parte são valiosas, mesmo aquelas que têm valores menores, os valores são menores, a gente acha lá nas entrelinhas grandes, né, ideias, grandes pensamentos, grandes indicadores, né, a gente vê a procura da pessoa em busca do conhecimento, do aprendizado, então criamos o Boletim e esse Boletim, essa criação do Departamento foi importantíssima em todo sentido, né, o corpo foi cada vez mais ficando mais, digamos assim, mais formado, mais estruturado, né, tivemos a cartografia com, além do professor Neto, professora Elza, professora, né, a Maria Luísa, esposa do professor Neto, Monticelli, que nós perdemos há pouco tempo, né, chegou à geografia regional, a terça veio com a sua formação em São Paulo, mais José, que teve um papel muito grande aqui em Catalão, no campo da geografia agrária, e aí vai indo, volta com a sete no campo da geomorfologia, tinha uma dedicação muito grande, né, e uma preide, eu poderia citar todos, de um modo geral, quase todos, a Estela, essa Estela foi de uma importância extraordinária, Estela Godói, pessoa bondosa, que foi uma pessoa extraordinária na formação da nossa GB, aí eu passo para a GB, formação da GB Goiana, formação da GB final da década de 79 e 80, né, eu peguei a GB Goiana na década de 80, no início dela, mas ela começou no final de 79, em novembro, foi um mandato tampão de alguns meses, e aí seguiu a GB, né, importância do trabalho da Estela, o trabalho da Elza, o trabalho da Cris, teve um trabalho extraordinário, o trabalho do Joãozinho, nosso querido Joãozinho Finho, que todos conheceram, né, que deixa muitas saudades a nós todos, a importância dele, né, ele era meio assim, de vez em quando, ele ficava meio raivoso, discordava de tudo, e ele pegou, no final, pegou os caminhos de trabalhar com a geopolítica, eu fui visitá-lo algumas vezes, na fase em que ele já estava bastante doente também, na fase final, trabalhando, mas ainda muito pulsante, muito desejoso, né, e ele foi de uma importância extraordinária na criação da GB, as suas duas gestões foram marcantes para difundir a GB Goiana e a GB Catalão, que foi criada, né, praticamente, pode-se dizer, dez anos depois, aí está a gama aqui, nesse evento, a gama dos criadores da GB Catalão, a importância dessa GB Catalão, e Delvone, né, aí na nossa mesa, o Zé Henrique, Ana Cristina, que está lá em Brasil, na nossa mesa, aí tem o Valdivino, né, e o Brás, o Brás, apesar de estar lá, ele é peça fundamental em Catalão, como orientador, um grande, um dos maiores escritores do Brasil está em Catalão, extraordinário, né, extraordinário, eu estou aqui com o irmão dele aqui no Instituto Histórico, que eu faço parte, nós fazemos parte da direção do Instituto Histórico aqui em Goiânia, né, então, esse pessoal todo, né, João de Deus, né, eu estou cortando um pouco porque se eu for citar todos, meu tempo vai embora, né, mas não pode esquecer, né, dessas pessoas, né, que trabalharam, né, mesmo lá o nosso, aqui pega aqui aquele chileno, chileno foi importante, eu não tenho, me passou aqui de memória, esquecimento, essa pandemia me dá um esquecimento danado, né, ô, pandemia, temos que vencê-la. Professor Guilherme, professor Guilherme, 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 professor Guilherme, grande figura, tive o prazer de, 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 muitas e muitas vezes, os quatro anos que eu passei vindo a Catalão, de entrar em contato com ele, inclusive na sua própria casa, sua esposa, beber um vinho chileno, lá do Zubão também, e ele decramar Pablo Neruda, extraordinário, extraordinário, esse é um prêmio, né, que eu ganhei na época, eu sou premiado, esse foi um dos grandes prêmios, né, e aí vai por aí, é fora, né, ele tem tantas pessoas, né, que eu poderia citar, mas eu fico aqui no processo, eu poderia citar. Então, e a AGB Catalão, a influência que teve as duas AGB, Goiânia e Catalão, em difundir as outras locais regionais pelo Estado, né, tantas AGB, outros que nós temos pelo Estado de Goiás, em função desse trabalho extraordinário, né, desenvolvido pela AGB, AGB Catalão, né, aqui, ou AGB Goiana. Então, a influência, né, nós tivemos em Quirinópolis, em Goiás, Porungatu, Morrinhos, e vai pra aí afora, né, a importância desse trabalho, né, são, né, um trabalho importantíssimo, em todo sentido, né, bom, aí, nesse processo aí, vamos chegar à produção histórica de Goiás, a produção histórica geográfica, e eu coloquei alguma coisa, vejam bem, quando eu fiz a, a minha opção pela história, pela geografia, eu não separo histórica e geografia, então a geografia é uma relação de tempo e espaço, tempo e espaço é fundamental, a interação interdependência, tempo e espaço, espaço e tempo, que faz parte de toda a busca do pesquisador, do professor de geografia, também na sala de aula, aquele que ensina, trabalhar com essa unidade dialética, né, fundamental, em que há realmente todo um processo de passagem, de valores, né, da gente entender essa realidade, né, e aprofundar essa relação, atingindo aquilo que o nosso grande geógrafo, entre os grandes do Brasil, o Rui Moreira, ele disse que, ele disse que vai estar aqui para assistir essa fala, mas eu busquei o Rui Moreira, veja bem, eu conheci o Rui Moreira a partir dessa revista da civilização brasileira, quando eu li, a geografia serve, antes de tudo, para desmascarar, vamos dizer assim, né, desvendar as máscaras sociais, ali o Rui já deu os indicadores daquele livro maravilhoso que vem em seguida, que é o Discurso do Avesso, em que trabalha, mostra muito bem como a geografia, estava ali aquela geografia, digamos, tradicional, dogmática, né, a geografia, que realmente era a geografia dos professores, no dizer do Iris Lacoste, né, é uma geografia da aceitação daquilo que é o status quo, é a geografia que não questionava nada, né, ele mostra como essa estrutura dentro da grade curricular brasileira, né, é uma geografia que não avançou, tinha que ser substituída, então o Rui, no Discurso do Avesso, quando ele termina o livro, ele já faz uma substituição importantíssima, né, colocando a base lá na infraestrutura, a base material da sociedade, depois, como essa base vai se desenvolver, vai atingir as instituições jurídicas, administrativas, vai atingir a nossa relação, digamos, meio geográfica, o espaço e tempo, né, e chega àquilo que nós desejamos, que é a superestrutura, é na superestrutura que está todo o significado, nós batalhamos em vida na infraestrutura, no presente, mas para transformar toda aquela realidade que estamos presenciando, transformá-la no sentido de melhorar, de dar um passo à frente, de avançar, de realmente partir para se criar uma espacialidade dentro de uma temporalidade que tenha significado de vida para as pessoas. Então, aquilo que nós desejamos no presente, lutamos, uma educação de qualidade, um ensino de qualidade, né, uma pesquisa realmente que seja uma pesquisa em que a práxis está presente, a práxis ali, não só a práxis daquele pesquisador, mas a própria práxis que tem o estudante na sala de aula, depois lá na comunidade, é eles que é a sociedade que vai oferecer a temática da nossa pesquisa. Quem disse isso não sou eu, não, todo mundo sabe, Alveira Pinto, né, no seu grande livro Ciência e Existência, né, vai lá. Então, a gente buscou todo esse processo, né, para trabalhar essa produção do espaço geográfico. E aqui, quando eu chamo a atenção da geografia de Goiás, dessa geografia de Goiás e dessa geografia e dessa geografia de Goiás, que foi o meu primeiro grande pontapé para se estruturar em forma de livro, que fica mais fácil para aprendizagem, né, para o meu primeiro pontapé na geografia. Eu peguei a geografia de Goiás e procurei fazer, mostrar o significado social. A missão geográfica está ali embutida. o valor que eu acho muito importante que todos que buscam o conhecimento do ponto de vista de querer a verdade, né, de querer atingir aquela verdade naquele momento, naquele presente que seja a mais real, que tenha correspondência com o concreto que está na natureza e está na sociedade. isso é fundamental, né, o concreto está na natureza e a sociedade, não está na minha cabeça. Hegel colocou na cabeça dele, quando ele criou a dialética hegeliana, na cabeça dele, né, ele viu a importância, né, dessa, da sociedade na natureza, ele viu, né, mas partiu da cabeça dele, o que Marx faz em versão da dialética hegeliana para uma dialética em que coloca, evidentemente, faz a reversão. Ele falou que estava de cabeça para baixo e estava mesmo, né, a questão estava de cabeça para baixo. O sujeito, realmente, o sujeito nós encontramos lá, na comunidade, na sociedade, o grande sujeito, porque ele é que tem a sua dimensão de vida, ele é que sofreu aquele processo, processo de vida, de luta, de sofrimento, de angústias, né, para a sua família ter um direito melhor de vivência, etc, etc, né. Então, é muito importante, quando a intenção minha apresentar esses livros, foi também colocar a importância de nós buscarmos, nós, historiadores geóricos, vamos lá, que nós estamos, somos historiadores geóricos, né, vou, vou me engalanar com esse título de ser historiador geórico, né, vou me engalanar, nós todos, né, então, colocar a importância de buscar, inclusive, na literatura, a riqueza da literatura brasileira, a riqueza da literatura goiana, eu, por exemplo, quando eu fiz a geografia socioeconômica, que foi em 69, a de Goiás foi em 66, lá está, eu busquei um Eli Brasiliense, eu busquei um Bernardo Ellis, né, para dar exemplo, eu vou, não vou citar todos, que são vários, né, o Hugo de Carvalho Ramos, né, então, a importância do Carmo Bernardes, Carmo Bernardes ficou extraordinário, foi na literatura dele, o gado e a largueza dos gerais, que eu busquei um conhecimento maior de entender essa realidade ligada ao campo, ligada ao nosso camponês, que, por sinal, é o mais sofrido, hoje, não é o mais sofrido, hoje o sofrimento está muito generalizado, mas, é um dos, o mais sofrido dentro do Brasil, o camponês, o operário, e são os mais sofridos, e, evidentemente, os demais trabalhadores, de acordo com as suas categorias, as suas classes sociais, etc., né, os indivíduos, etc., então, a importância da literatura ter um significado grande, na literatura, a gente encontra mais uma dimensão imensa de trabalhos geográficos, né, quando eu participei aí em Catalão, eu lembro bem, quando eu participei em Catalão, aí do encontro, em que estava presente o professor Manuel, o pernambucano, ei, professor Manuel, aquele livro em seu é tão importante, né, lá ele já colocava, né, ele pegou lá um fulano lá, toinho, né, de São João de Cafundó, Benegó, não sei, uma coisa assim, Benegó, pegou esse toinho, que era um lavador, era um camponês, que ele usou uma memória linda, que só sabia barbear com a enxada o solo, capinar, né, o solo, a única coisa que ele sabia, sabia mais nada, e ele resolve, então, mudar daquela realidade, sair daquele meio, onde tinha tanto sofrimento, que ele viu tantos filhos, filhos da terra, inclusive irmãos seus, era de uma família, né, sair daquela realidade e buscar uma utopia sonhada nas grandes cidades, principalmente São Paulo, e ele veio atrás da utopia sonhada, né, com essa, veja, quando vem atrás, ele vem com aquela esperança de transformar a utopia em realidade, utopia não é, não é o que o povo pensa, não, fala que a utopia não vai, não, a utopia é fundamental, na minha opinião, a utopia faz parte do sangue nosso que corre nos nossos vasos, nossas artérias, nossas veias, que alimenta o nosso pensar geográfico, é pela utopia que eu vou chegar a uma realidade que eu desejo atingir, e pela utopia que eu cada vez mais cultivo, amplio dentro do meu ser, é que eu vou cada vez mais me batalhar, me posicionar para transformar a utopia em bem concreto para aquelas novas gerações. É uma educação de qualidade, direito de qualidade, né, é um meio meio ambiente de qualidade, né, é realmente um Estado democrático de direito, em todo sentido, etc, etc. Então, é muito importante a gente ter essa visão, né. Bom, aí vem uma série de coisas. Eu quero citar aqui um livro que praticamente o nosso grande, posso dizer, na minha opinião, é onde que está a cabeça pensante de um valor extraordinário. Meu amigo, tive o prazer imenso, e continuo tendo cada vez mais, de ser amigo dessa pessoa, que é o professor Neto. Uma cabeça pensante. quando eu escrevi a geografia de Goiás, a primeira, ele estava lá em Paris, aí me mandou os mapas. Na segunda edição, ele tomou conta praticamente, ele fez quase tudo, eu pus só o que eu tinha feito, mas alguma coisinha, coisa de nada, coisa de nada. Mas o professor Neto, não. Ele introduziu lá uma historicidade, os fatores da urbanização, o valor dos fatores da urbanização, de uma forma realmente de um valor imenso. As ferrovias, as hidrovias, as rodovias, os patrimônios, os próprios presídios, então, como fatores de urbanização. E ele vai mostrando isso e colocando tudo isso, mapeando toda essa realidade. Então, ele realmente deu uma contribuição de fôlego, é uma contribuição de fôlego para a geografia de Goiás, em que ele introduz, inclusive, dentro desse trabalho, essa semiologia, como eu falei, que o Jacques Bertin, que ele teve o prazer de conhecer o Jacques Bertin e trabalhar com esse conhecido, pelo menos com alguns, dentro da semiologia, da semiótica, da semiologia. Então, ele introduz, valorizou, e ele veio para, quando ele retornou, introduziu isso no departamento de geografia. Valor imenso. depois, nós seguimos, nós tivemos uma caminhada, e é uma caminhada não é só nossa, mas o que eu quero falar que tem um valor extraordinário, é que a gente chega a um fator importante. Nós fizemos, foi uma década muito rica, produtiva, foi a de década de 90. Aí, houve uma produção imensa, trabalhei o neto no sudoeste goiano, produzimos lá um livro de sócio econômico do sudoeste de Goiás, trabalhamos mais tarde, dentro, trabalhamos também a geografia de Goiás com a Pontei, segunda edição, trabalhamos depois um pouco mais para frente, aí foi em Oruaçu, ali nós fizemos o Museu Dom Prada, o neto trabalhou de uma forma incansável, eu ia no levantamento de todo o acervo do museu, saiu aquela produção. Foi uma época muito rica, e uma régua tão importante que foi esse livro que que muitos elementos de catalão aí presentes, isso foi extraordinário, eu fui o coordenador, trabalhei em alguns artigos, mas aqui tem a presença de vários, tem a presença de Guimar Feliz, está aqui, Delvone, né, está aqui nesse livro, né, a Tariana, o Altair Salles, está aqui, né, o neto tem vários trabalhos aqui, dois, três trabalhos, né, então, foi um trabalho realmente importante, porque ele deu, digamos assim, uma sistematização, assim, embora cada um, cada um ou um conjunto de autores em suas individualidades, mas na verdade precisava ter uma sistematização dos trabalhos direcionados ao Cerrado do Brasil Central, né, em grande parte do Cerrado Goiano, né, e aí nós temos esses elementos todos trabalhando, né, cada um dentro do campo da sua área, né, e então, e aí esse trabalho ficou, a sistematização é importante, porque facilita a forma de procurar fontes, bom, e aí, eu sei que meu tempo está diminuindo, ainda, mas eu vou olhar, eu estou olhando aqui um roteiro, porque eu preciso ter um roteiro, né, aí, eu introduzi na minha procura existencial, eu introduzi também a procura de buscar aquelas lições que eu considero fantásticas, quando houve a criação da GB Nacional com Pierre Mombé, Pierre Mombé, foi meu autor de cabeceira, quando eu fiz o curso de geografia, eu li várias obras dele, mas foi um autor extraordinário, porque lá ele apontava a necessidade de nós, que trabalhamos em geografia, na pesquisa, no ensino, né, enfim, em todo o campo geográfico, histórico, né, ele colocou a necessidade, né, de nós penetrar mais a fundo, estudar a complexidade do fato geográfico, diz ele, e buscou lá uma colocação que é de Jean Brin, quando no começo do ano 2000 publicou essa geografia humana, colocando aquela divisão em fatos geográficos, de natureza física e de natureza econômica e humana, que, para mim, Jean Brin foi um dos elementos principais do início de se trabalhar, digamos, alguma coisa, alguma coordenada da dialética materialista, que é a questão do movimento, a questão da dinâmica, o princípio da conexão, também, e o princípio do movimento, são dois princípios da dialética, o movimento e a conexão universal do fenômeno, trabalhado por Humboldt. Pois bem, então, eu tive na GB nacional, que a irmã Bé ficou dez anos à frente da GB, praticamente, a escola, foi a escola francesa toda que vai até o Congresso Nacional em 59, em 1959, é depois que vai ser introduzida a geografia quantitativa, que vai deturpar aquela caminhada, aqueles vários autores, eu lembro até a Gordia Azevedo com seus vídeos didáticos, mas o primeiro trabalho que eu achei de fôlego do Haroldo Azevedo foi o estudo do Vale de São Francisco, que me permitiu depois trabalhar no tema relacionado ao Rio de São Francisco, quando eu estava lá em Correntina, na Bahia, em que pude realmente conhecer mais a realidade daquela, como realmente perdeu toda a intensidade de que havia o Rio de São Francisco cada vez mais perdendo a sua existência. O Haroldo Azevedo é didático, só de livro didático, é um autor dos mais difundidos na época, ele e Moisés de Covartes, se não me falha bem a memória. Era a geografia francesa, rica, você pega Pierre Mombé, Pierre de Fontaine, Maxillian Sorre, você vê a riqueza desses atores, Pierre Jorge, então, nossa, 60 anos de geografia, praticamente dedicado à geografia também, mais de 60 anos. Importância do Pierre Jorge, eu li alguns livros dele, Sociologia e Geografia, é um livro extraordinário, questão do método, questão do tempo, questão do número, trabalha essas três variáveis, número, método e tempo. Importante isso, né? Ele também lança vários livros, ligados à geografia H, urbana, industrial, né? E um livro também famoso, o Métier, de francês, Lê Métier de Geógrafo, ofício de Geógrafo, um homem extraordinário, né? Depois veio Max Lianzor, que importância, né? Antes, se você for pegar, você vai pegar antes de Jambrini, né? Pega a escola alemã, chega no final com Alfredo Rettner, que era um possibilista, como foi Vidal de Labrache, aí vem Jambrini, vem Vidal de Labrache, povo Vidal de Labrache, e vai seguindo, né? Praia afora. Aí começa, o Pierre-Jorge começa ali na década de 30, né? E vai dando uma gama de Maxor, né? E vai praia afora, né? Muito ligado à geografia francesa, muito ligado à questão regional, muito ligado à questão da colonização, principalmente na África, etc, etc. Bom, então, voltando a esse assunto, então eu resolvi também trabalhar Memórias da Campininha. Não foi por vaidade que eu coloquei, não, eu já tinha lido um livro extraordinário de memória, que pra mim é, talvez seja a obra mais importante de memórias que eu encontrei, né? Que foi do Pedro Nava, Baú dos Ossos. livro extraordinário, que coloca a questão da memória. Ele, quando era menino, adolescente, vivendo aqui em Minas, e lá no Nordeste, a família, e eu aprendi muito por trabalhar. Então, aí eu investi na Campininha, que é o meu berço, a minha formação. Ali é a minha formação, a grande formação foi ali, a formação de casa, a partir dos meus pais, a forma que o meu pai conduzia as coisas, pelo trabalho, sempre pelo trabalho. O trabalho está acima de tudo. A dignidade, o caráter, não mentir, ter um posicionamento. Depois eu entrei na... Eu fui ficando mais adolescente, né? Fui ficando mais irreverente, e comecei a... cada vez mais e fui vendo a realidade. Muitas das pessoas, eu vi na minha própria casa, minha mãe cuidando do Badu, que era um comunista, como ele sofreu em Uberlândia, quando a polícia cercou o caminhão e bateu em todos de uma forma animalesca, né? Animalesca. E a minha mãe que cuidou das feridas do Badu na minha presença, que era da... Cobria todas as costas até as nádegas. É um absurdo. Eu era para ir nesse passeio. Minha mãe que me tirou da cabeça. Eu era filho bonzinho. É, perante a família. Eu era muito bonzinho, né? Bom, aí eu entrei na vida política, fui aprendendo, conheceram. Passivei muitas jornadas dos anos 50, lutando para aquele processo da paz, acabar com a guerra, guerra do Etnã, guerra da Coreia, a luta pela paz, a luta contra realmente um absurdo, né? O Brasil estava sendo realmente já explorado ao máximo pelas companhias, né? E aí também veio a questão relacionada à explosão demográfica, as mulheres, a tentativa de impor soluções drásticas para controlar as populações, etc. Então, entrei nessa luta política, né? Até chegar, depois de passar por um período de simpatizante, me tornei realmente o meu orgulho de ter tornado e ainda continuo sendo, um comunista. Eu me considero um comunista e faço questão de dizer. Eu passei de simpatizante a ser um membro ativo e com isso eu aprendi demais. Aprendi demais. Eu comecei a ler muitos autores e isso aí foi muito importante na minha caminhada. Então, eu produzi as memórias, vai voltando ao assunto principal, produzir os livros da Campininha, que hoje eu tenho mais três para editar, vai ser em torno de oito, nove livros sobre a Campininha. O que eu fiz ali? É aqui que o Pierre Momber me ensinou. Penetrar aquela complexidade, procurar no fundo das pessoas até o pensar delas, o comportamento que elas tinham dentro daquela temporalidade em que elas viveram. então, por isso que tem importância a gente buscar também as disciplinas afins para que o nosso pensamento geográfico seja mais, digamos assim, mais robusto, né? Que tenha mais poder, poder de fogo contra o inimigo, né? Que destrói a nossa soberania, que destrói o início da nossa democracia, né? Que faz toda essas, esse tipo de comportamento impuros, né? Então, a minha caminhada é nesse sentido. E Pierre Momber ensinou muito, não foi só Pierre Momber, é lógico, né? Rui foi um elemento extraordinário, porque ele fez essa análise e depois faz a grande análise para mostrar como que a geografia, né? Teve a fase realmente, a fase que vem do congresso de Fortaleza, 78, e torna-se uma fase de muita busca na questão da teoria e principalmente do método, o método de Henri Lefrevre, por exemplo, né? E Rui mostra como depois a geografia estagnou. Mas tudo que passa se transforma, né? A realidade agora, nós estamos tendo aí uma nova geração, eu acredito muito na geração jovem que está aí, presente nesse momento, nesse evento, né? Eu sei que daí vão sair valores que vão compreender mais o sentido realmente do bem, do belo e do bom que nós devemos praticar em vida, né? Essa dimensão, o sentido de buscar aquilo que tem significado de verdade, aquilo que dignifica o ser humano, aquilo que me tira da condição de simples indivíduo e me coloca a posição de cidadão. Isso é fundamental, isso é fundamental. agora, quero dizer que durante essa caminhada, vou terminar agora minha fala, que durante essa caminhada histórica e geográfica, a gente tem os obstáculos, a gente tem os revés, mas nós não podemos parar, temos que superar, porque não podemos apenas ficar no meu eu subjetivo, que é uma filosofia de John Fitch, o eu subjetivo, eu tenho que ficar numa dimensão do meu eu com uma dimensão social, o eu coletivo, eu tenho que ser cidadão, né, então nós tivemos revéses, alguns revéses que me prejudicou muito, mas eu não parei, procurei superá-los e segui em frente estudando, fazendo cursos, participando de eventos de várias naturezas e escrevendo aí isso que vocês já conhecem grande parte, né, já conhecem relativamente, bem, tem conhecimento, grande parte da minha produção, né, então tenho que superar essas revéses, né, eu tive revéses difíceis na vida, nem citados aqui, mas eu tive, até apropriação indevida de autoria de livro, que eu estava numa situação difícil, desempregado, tinha saído da cadeia, aplicado, tinha aplicado em mim o ato sissional número 5, me tirou todos os direitos, perdi todas as condições, e tive que enfrentar a vida, fazer alguma coisa, e isso eu fiz, né, e houve apropriação indevida, que cheguei a produzir uma geografia do Brasil, com uma determinada instituição, que eu não vou citar o nome, e depois, na hora de pagamento, né, esfumaçou-se, esfumaçou-se, tudo que é sólido desmancha, né, então, não houve uma época muito difícil, e teve todos difíceis, né, a época do exílio, etc, que eu tive que ficar cinco anos fora, praticamente, tudo isso, mas tudo isso superou, e agora é bola pra frente, né, não sei se dá pra ver meu atletiquinho aqui, essa televisão não vê meu atletico, queria mostrar aqui como o dragão tá pegando o goiazinha aqui, mas foi uma vergonha meu time, mas não vou falar sobre isso, não, o time até foi bom, é, só pra terminar, eu quero dizer o seguinte, o que é, o que é ser geógrafo? Primeiro, eu quero dizer o seguinte, que nada sei, né, que nós sabemos um pouco, cada vez mais, como eu falei, guarda bem isso, a sociedade, a cada momento, as aspirações novas vão surgindo, e a luta continua, é o que nós chamamos, dentro do processo dialético, né, nós vamos ter do movimento para o desenvolvimento, da qualidade para a quantidade, da quantidade para a qualidade, e vamos ter esse processo, as aspirações sempre aumentam, eu ganho um processo, ganho um Estado democrático de direito hoje, dentro de determinadas, digamos, vertentes, mas a minha, o meu desejo quer ampliar mais, então, aspiração nova, tem que lutar para isso, e tudo é assim, natureza e sociedade estão no movimento contínuo, evidente que a gente percebe o movimento da sociedade, né, e temos que perceber isso, principalmente, fazendo essa cognição, ver esse homem que trabalha, o trabalho é que vai dar a dimensão do espaço geográfico, aquilo que Milton vai introduzir um pouco, né, ele buscou lá em Marx a formação socioeconômica e colocou o espacial, que com a formação socioeconômica espacial, que é a dimensão geográfica, então a gente tem que, tá, então, trabalhar com essa unidade, a interação, isso é fundamental, né, e, é lógico que temos que avançar mais, agora mesmo eu estou lendo um livro que eu não conhecia, que é que se opõe à dialética, mas é, é, estou lendo, estou até gostando, depois, um dia eu comento isso com vocês, um dia que eu tiver a oportunidade, hoje é só para mostrar, Jacques Monod, o acaso e a necessidade, bom, então, então, essa é uma coisa, outra coisa, ser geógico é aquilo que o Manuel falou, é aquilo que o Graciliano vem, como o Graciliano trabalhava bem as palavras, se colocou, quando ele faz um determinado texto que ele coloca, o trabalho das lavadeiras de Alagoas, indo lá para o riacho, para a Lagoinha, com a vacia de roupa na cabeça, chegando lá, já molha, depois torna molhar, ensaboa, torna molhar, e vai molhando, vai ensabuando, e vai indo, né, eu estou pulando para não, porque é rápido, e vai indo nesse processo, né, depois vai para o anil, né, novamente, e vai apertar o pano cada vez mais, vai, e vai, e foram dezenas de vezes até colocar a roupa no varal, né, a roupa seguida no varal, né, ou na corda, como diz ele, né, é uma, o Graciliano é extraordinário, né, em todo sentido, na sua obra, né, todas elas, né, é um, um autor, memórias do Cárcio, São Bernardo, etc, etc, bom, então, é, isso, outra coisa, se quiser ficar com, com o mundo, do Santo Zeperi, pequeno príncipe, é, quando ele vai lá naquele sétimo mundinho, né, pequenininho, que é a terra, lá estava, ele no gabinete dele, sentado, e o pequeno príncipe dá água, é geógrafo, ser geógrafo, ele fala, não, eu sou geógrafo, geógrafo é aqui, quem busca os fatos lá é explorador, eu sou geógrafo, quer dizer, esse geógrafo de gabinete nós não queremos ser, né, não vamos ser geógrafo, só de gabinete, nós temos que ser um geógrafo que vai trabalhar dentro de uma complexidade maior, né, então isso é fundamental, então, para terminar, eu, o que eu pretendo fazer é o seguinte, para terminar a minha fala, minha fala com as mil desculpas, né, porque, na verdade, o Zé Henrique colocou uma coisa, se deixar eu falar, eu vou longe, então é melhor apagar mesmo, né, então eu quero terminar a minha fala, aquilo que eu pretendo fazer agora, nesse estado que eu estou, né, já avançado, nessa pandemia, terminada a pandemia, é terminar, publicar os livros, e vou terminar os três da Campininha, que são livros de memórias, né, e terminando com um livro maior, que é um livro que eu escrevi, de umas 400, quase não mais, chamado Barbário e Civilização, eu espero com esse livro dar uma visão mais de conjunto, né, seria uma visão mais completa, um pouco semelhante a, mais avançado, porque vai ser uma visão de humanidade, não vai ser uma visão dentro de um estado nacional, de uma regionalização, como foi a coluna, né, que é a importância da coluna, como foi a cela 14 que eu escrevi, mas esse vai ser um livro de maior dimensão, em que eu faço uma, do estado da civilização, a barbárie, e chega os dias atuais, atual, os dias atuais, atuais, chega a essa realidade que estamos vivendo. Meus agradecimentos a todos, e as minhas, meus desculpas, pelas falhas que eu esteja cometendo. Obrigado. Orieste, não precisa de pedir desculpa de nada, tudo muito bom, é uma pena que a maioria dos nossos alunos tem que trabalhar muito cedo, e o evento está programado para acabar por volta de 10 e 30. Muito bom, muito bom, tem recebido várias mensagens aqui no privado, e a professora Ana, uma jovem professora que veio do interior da Bahia fazer o mestrado aqui, e que fez o doutorado em Presidente Prudente, fez o pós-doutorado, e que passou aqui, falou que esse tempo é muito curto para ver pessoas, ouvir pessoas tão sábias, tão importantes, como você, o neto, o baldevino, Maria José e Elza, e com certeza outros momentos virão, pois vemos que a sua vitalidade continua firme, os seus princípios continuam magníficos. eu quero agradecer agradecer alguns nomes, e ao agradecer esses nomes, eu agradeço a todos que estão entrando a todo momento, e que vão continuar com a gente. Agradecer Rui Moreira, desde o início da década de 80, está com a gente, lá no antigo IQG, sempre se fez presente aqui, em Catalão, agradecer o Francisco Mendonça, Francisco Mendonça é contemporâneo de curso lá no IQG, da minha geração, da geração do Valdivino, da geração do Idovone, e hoje um dos maiores nomes da geografia brasileira, a pessoa que influencia, assim como o Riesch e tantos outros, tantas outras gerações que estão vindo, tão boas como o Francisco Mendonça, o Orieste, o Neto, o Rui Moreira. Rui Moreira, Neto e Orieste viveram um período árduo e superaram, e lutaram, e não desistiram. E agradecer à professora Ana Cristina da Silva, ex-aluna nossa, hoje a professora do doutorado, Eguimar Felício, nosso primeiro coordenador de cursa que era aqui de Catalão. Eu queria agradecer, também agradecendo a todos, o professor Welder. O Welder escreveu uma tese de doutorado, uma das teses de doutorado mais lindas e mais bonitas que eu li, mais competentes. Welder, você está me devendo, viu? Eu quero que você escreva três livros sobre aquela tese de doutorado. Uma delas é as belíssimas entrevistas que estão no final. Eu fiz parte daquela banca como membro suplente quando você escreveu uma belíssima obra sobre a geografia crítica e sobre o papel do Orieste dentro da geografia crítica como grande nome que foi. Então, lá no final tem algumas entrevistas, entre as quais o do Ariovaldo Umbelino e outros grandes nomes da geografia. É uma obra prima. Algumas pessoas se tornam muito famosos e conhecidos. Outras pessoas produzem obras maravilhosas. O Wether produz uma obra maravilhosa através da tese de doutorado que traz um resumo da vida, da vitalidade, dos cursos de geografia no Brasil, da geografia crítica e de maneira particular sobre a belíssima trajetória desse grande ser humano que é o Orieste. Agradecer novamente a professora Elza Maria e a professora Maria José que vão continuar com a gente e que lutaram muito para que o curso de geografia de catalão não fechasse. Vocês foram maravilhosos. Em nome dessas pessoas agradeço tantas pessoas que estão nos prestigiando neste evento. Eu falei que eu iria falar 20 minutos no início, 20 minutos agora, e eu queria frisar, repetir a obra que eu estou lendo, para quem entrou agora, Estamos Prontos, que faz uma coletânea da obra de um grande astrônomo, de um grande evolucionista e de um grande primatologista. lidos no mundo todo, todos três estrangeiros, cada um clássico na sua área e colocar o que eu tinha colocado no início, repetindo que não podemos viver simplesmente para nós mesmos e que milhares de filamentos invisíveis ligam-nos a outros cidadãos, cidadãos, cidadões, cidadães planetários. eu estou aqui, o Orieste participou para que eu estivesse aqui, para que o Valdivino, o Idelvoni, o Francisco Mendonça tivessem a oportunidade de um dia começar. o Orieste faz uma homenagem muito bonita na parte final da fala dele para um grande amigo dele que é o professor Neto, além do professor Rui Moreira e tantos outros. Mas o Neto e o Orieste foram fundamentais para todos nós. eu me lembro quando eu era aluno na primeira metade da década de 80 que o Orieste e o Neto inventavam qualquer discussão para estarem juntos. O Neto, se não me engano, torcia para o Goiânia ou ainda torce para o Goiânia. O Orieste torcia para o Atlético. Na época os dois eram do mesmo tamanho. Hoje o Orieste diz que o Atlético está maior do que o Goiânia, mas é outro debate depois. E eu queria frisar algo que eu repeti para o meu amigo de sala durante 30 anos e que eu repeti para grandes amigos, entre outros. O Valdivino, que nós trabalhamos 30 anos na mesma sala, o Eguimar, o Laurindo, a Maria Marta e o Braz José Coelho, que foi também lembrado como grande escritor que é regionalista do Estado de Goiás como um todo. Orieste e Neto, Maria José e Elza. Cada vez que nós tínhamos uma reunião no curso de geografia de catalão, que talvez pudesse ter várias ideias conflitantes, várias teses diferentes do ponto de vista administrativo, do ponto de vista teórico, do ponto de vista científico, uma frase que eu repeti muito com os meus amigos Valdivino, Eguimar, Laurindo, Maria Marta, Braz, e com meus amigos mais recentes, recentes em termos de 20 anos já, Ronaldo, Paulo Kigman, eu sempre citava o Orieste e o Neto, eu falava, Orieste e Neto passaram muitas dificuldades juntos, eles pensavam muitas coisas diferentes e continuam pensando muitas coisas diferentes, o Orieste continua no seu gabinete escrevendo de maneira rápida, veloz, sábia, o Neto me falou no último encontro que ele gosta muito de pescar no interior da floresta amazônica com os familiares, mas em suma, desde o primeiro minuto que eu vi o Orieste e Neto discutindo assuntos dos mais diversos e até o último encontro presencial acrescenta que uma terceira pessoa nesta dupla do Orieste e do Neto que é o antropólogo Altair Sales e novamente eu tive o privilégio eu e Dovone e o Eguimar e tantos outros e Valdivino e tantos outros encontrar Orieste Neto e Altair esse grande antropólogo goiano também muito importante para nós da geografia na questão da gênese do território goiano e do território brasileiro e que o Neto fez tão bem a crescimos no capítulo do livro do Orieste novamente na defesa da tese de professor titular do professor Eguimar Felício no ano de 2019 nós podemos presenciar com muita alegria a presença amiga do professor Orieste do professor Neto e do professor Altair sentados lado a lados tantas em tantos heregeus os três estavam sentados próximos e novamente na tese desse grande amigo em comum professor Eguimar estavam lá o Orieste com quase 90 anos o Neto com mais de 80 anos e se não me engano o Altair com mais de 70 anos comemorando uma amizade de mais de 35 anos por parte de alguns e por parte do Neto e do Orieste acredito que mais de 48 anos mais ou menos vale a pena viver com tanta lucidez e com amizade tão bonita então sempre repetir para o Valdivino para o Edmar para o Laurindo para a Maria Marta para o Ronaldo para o Paulo Quigman que vocês nos inspiram também por serem portadores de amizade Leandro Carnal falou recentemente em uma entrevista que para ter grandes amigos precisam de ter pessoas de boas índolas e é com alegria muito grande que eu repito o que eu falei no início da mesa redonda o Orieste e o Neto eles eles não foram pessoas boas só na ciência geográfica eles foram pessoas boas em todas as áreas por onde eles perpassaram e o mesmo eu estendo ao comentar também a grande amizade da Elza e da Maria José se não fosse a grande amizade e a grande honestidade do Orieste e do Neto o curso de geografia de catalão não existiria se não for a grande amizade não fosse a grande amizade da Elza e da Maria José ou seja essas quatro pessoas foram fundamentais para que uma academia de geografia aqui em catalão nascesse pequeno e fosse crescendo com os anos então hoje quem chega para fazer o mestrado depois de 13 anos da primeira turma de mestrado queremos novamente lembrar dessas figuras expoentes que estão colocando para nós conhecimentos tão nobres e convidando novamente vocês para estarem também na terça-feira que vem é maravilhoso ter pessoas que não são boas só numa área é maravilhoso ter pessoas que são boas em todas as áreas e que são amigos de todos que passam pelos caminhos deles Neto você tem mais ou menos 45 minutos numa fala livre e você pode falar um pouco menos se quiser e abrir para o debate mas fica garantido mais ou menos 45 minutos para a sua fala mais uma vez muito obrigado a todos pela participação e continuamos agora com certeza com um novo depoimento muito rico de homens que construíram a geografia que construíram a Universidade Federal de Goiás que construíram Goiás melhor e que construíram uma ciência geográfica como um todo Neto em relação a você eu queria repetir eu acho que o Delvone estávamos matriculado numa disciplina de cartografia temática digital no nosso doutorado por volta do ano de 2000 fomos fazer uma disciplina com a professora Janine Lessand francesa um dos grandes nomes da geografia brasileira francesa canadense daquele momento a professora Janine Lessand naquele momento dava aula em Belo Horizonte em Rio Claro em Paris e em duas cidades do Canadá e quando ela pediu para nós apresentarmos que eu e o Delvone falamos que nós éramos de Catalão professores e ela perguntou se nós conhecíamos um dos maiores geógrafos da área da cartografia que ela conheceu no mundo e que deu aula em Goiânia quando eu e o Delvone respondemos que tanto eu como ele e como muitos outros aqui da nossa geração tinham sido alunos do Antônio Teixeira Neto ela falou então eu não tenho nada a acrescentar no meu curso pois é um dos maiores professores de cartografia que eu conheci na minha vida um dos maiores geógrafos que eu conheci na minha vida e isto da palavra da professora francesa que dava aula no Brasil na França e no Canadá simultaneamente seja bem-vindo Neto e obrigado Orieste por tanta coisa boa com a palavra professor Antônio Teixeira Neto está fechado Bruno abre o microfone do Antônio Teixeira Neto e a câmara se for possível você abrir se não o Neto abre por favor está fechado eu não sei se é o Bruno que abre o microfone do Neto ou se é o próprio Neto que clica para abrir o microfone e abrir a câmara também do Neto está tendo um problema do Neto Obrigado. Quem chamou? Não, foi, eu chamei aqui a Cecília de trazer um cafezinho. Ah, então serve o café para nós também. É, o cafezinho para mim. Orieste, enquanto o Neto conecta, fala para nós, o seu filho caçula está com que idade e o seu filho mais velho está com que idade? Liga o microfone. Liga o microfone, Orieste, enquanto o Neto consegue conexão. Orieste, liga o microfone. Enquanto o Neto consegue restabelecer a ligação. É o do meu lá. O seu microfone estava desligado, Orieste? Agora ligou. É, fala para nós, seu filho caçula está com que idade e o seu mais velho está com que idade? E se você já tem bisneto? Enquanto o Neto vai conectar de novo. O meu filho caçula está com 30 anos. E se não fosse ele, eu não conseguiria entrar nessa máquina, não. Quer dizer, tem um Bruno aí, mas a ajuda dele aqui. Isso. E o mais velho está hoje com em torno de 46, 49 anos. Eu tenho apenas dois netos. Os meus filhos, eles não foram bons para atiçar o fogo, não. Então, eu só tinha dois netos. Esse que é o problema. Eu não tenho bisneto, eu tenho dois netos. Um mora em Brasília, e o outro aqui em Goiânia. Nós vamos passar a palavra para o Neto, então. Nós vamos passar a palavra para o Neto, e o Neto vai abrir a câmera, e a primeira coisa que o Neto vai falar é quantos anos... Se ele já tem bisneto. E aí o Neto já começa a fala dele. Abra a câmera aí, Neto. Abra a câmera. Abra o microfone. E antes de começar, Neto, fala se você já tem bisneto. Olha, aqui o meu microfone, ele está aberto. Agora, eu só não estou conseguindo a imagem. Não sei o que foi. Boot, não é. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Aqui tem uma palavra, stop cam, e o sinal de uma câmera, que você abre. na parte inferior esquerda. Eu não sei se está igual aí para você. Câmera. É, tem stop cam, que é para parar a câmera, né? E aí basta clicar nessa câmerazinha aí que tira o pauzinho do meio dela. É, esse aqui está... A câmera não é microfone, não? Aí abriu. Abriu. Você ficou mais bonito depois que você vestiu a camisa do Atlético Goianiense do Orieste. Claro, porque eu estou na roça e está fazendo um frio danado aqui. Não, mas tudo bem. O meu time era o Goiânia. Ele está lá na terceira divisão, sei lá. E aí, o que eu torço mais atualmente é o dragão. Andou pisando na bola, andou jogando por isso e aquilo, mas o dragão é o melhor time de Goiás atualmente, né? Mas fora isso, meu time continuou o Goiânia, está lá na segunda divisão, não tem dinheiro, não tem, enfim. Ele vai acabar desaparecendo. Mas o que eu vou fazer? Se larga de tudo, larga de filho, larga de mulher, mas não larga do time. Dizem que é muito, meu. Neto, você tem 45 minutos para brindar a gente com a sua presença e com a sua experiência. É um prazer muito grande. Seja bem-vindo. Tá, deixa eu perguntar ao técnico. Aqui eu tenho... Aqui é... Eu tenho aqui uns arquivos, vídeo não sei o que lá, não sei como é que funciona, eu tenho uns mapas, e justamente, isso é uma maneira que eu quero, eu gostaria de falar. Aqui está share screen, vídeo não sei o que lá, enfim, vamos ver. Ah, já começou, né? Área de trabalho. Um mapas atual? Palestra em catalão? Mas onde é que foi parar esse treino? Vamos ver. Se palestra, o ejeto, tá, tá, tá. Mas caramba! Onde foi parar esse treino? Meu Deus! Vamos fazer o seguinte. Não sei, eu não... Eu queria falar em cima... Realmente, tô mais em... É, tá difícil. o ejeto foi. Bom... Vamos ver que grava isso aqui. Será que tem alguma coisa? Não, não é... 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 Video file? O diabo é isso, hein? Mas que coisa... Ah, não. Será difícil, Zé? Eu não sei o que é que vai acontecer. Se tiver difícil, Neto, você fala alguma coisa pra gente sobre a questão dos territórios que você estudou tanto e das configurações territoriais. A sua fala já vai ser muito rica, com certeza, Neto. Muito mesmo. Bom... O que eu queria... Eu queria insistir, quer dizer, eu queria exibir primeiro o seguinte. Agora eu posso realmente confessar, falar que esse encontro é... Ele é muito mais para o Orieste do que pra qualquer um outro de nós. Logicamente, foi justamente pensando nisso que eu falei assim, bom, eu vou encurtar a minha conversa, não vou não vou tocar em... não vou me alongar. deixar que o Orieste fale, porque ele é realmente a pessoa a ser homenageada e como vai ser homenageada e como está sendo homenageada nesse encontro. o que eu ia falar era justamente sobre como que a cartografia ela vai mostrando as caras do território, vai mostrando a evolução do território através de uma linguagem muito simples, rígida, rigorosa, mas que não deixa não deixa margem nenhuma dúvida. Quer dizer, o que o mapa mostra quando ele é bem elaborado e obviamente ele tem que levar em consideração aquilo que a gente chama de a linguagem gráfica. São seis ou sete variáveis diferentes diferentemente dos 20, sei lá, quase 30 caracteres da linguagem escrita, a linguagem visual ela não deixa dúvida com relação ao conteúdo e a exatividade de um mato. Eu havia escolhido uma série de imagens, a primeira delas que eu chamo de a certidão de nascimento de Goiás. Mas que pena que eu não tenha esse mapa aqui, Joutão. Não abro, não estou conseguindo abrir o mapa. É um mapa do século 18. ele já foi reproduzido em vários trabalhos meus, inclusive muitos não publicados e talvez o mais importante dele o que contém mais imagens e contém mais geografia antiga e mais história. Ou seja, justamente ele é divulgado no meio acadêmico é divulgado entre alunos é divulgado onde geralmente eu falo eu falo desses mapas eu falo desse trabalho que é uma espécie de genealogia da formação ou dos municípios goiano-tocantineses. Mas por que Goiás-Tocantins e tudo? Goiás-Tocantins se separaram em 1988 e os dois estados foram instalados no dia 1º de janeiro de 89. Tocantins na metade norte para cima e Goiás a metade norte para baixo. Mas é claro que esse mapa que eu chamo de certidão de nascimento é uma reprodução que eu fiz uma uma representação diferente colorida enfocando mais mesmo assim aquilo que se designou de a capitania de Goiás. Mostram o estado ou o que seria a capitania de Goiás no século XVIII cujos primeiros iam lá do Tocantins do rio Itacayuna daquela cachoeira de Itaboca começando justamente pelo sul do Maranhão percorrendo a Serra Geral de Goiás e depois entrando no território mineiro englobando todo o triângulo de Minas Gerais que era goiano então era um território enorme cobria cerca de um milhão de quilômetros quadrados teria cidades importantíssimas goianas mato-grossenses sul-mato-grossenses mineiras que faziam parte daquilo que nós chamamos de território primitivo de Goiás ou aquilo que foi determinado pelo primeiro governador do Marcos de Noronha como sendo os limites mais naturalmente respeitados por Goiás então Goiás era uma grande atonia claro que ela ia lá da desembocadura do Tocantins Araguaia um pouco mais além até o Rio Paranaíba Rio Paraná e o Rio Grande englobando todo o triângulo mineiro pegando todo o sudeste o nordeste do Mato Grosso do Sul pegando das cabeceiras do Rio Xingu ou Kuluene ou aliás das cabeceiras do Rio das Mortes até mais ou menos a metade da Ilha do Bananá era um território imenso de um milhão de quilômetros de quadrados e apenas a título de curiosidade e isso durou enquanto durou por exemplo o poderinho na produção de ouro em Goiás e quando realmente essa produção mexou deixou de ser o que era e aí começaram o que o espacialismo dos estados vizinhos de Goiás na população concentrada no centro do país o que já é do ponto de vista já estratégico muito ruim porque deixou as margens do território praticamente nas mãos de que? de vizinhos que não tinham outra saída a não ser estabelecer uma comunicação ao Mato Grosso com São Paulo Minas Gerais fora dos seus arraios do ouro ou então das cidades poderosas das Minas Gerais tinha todo uma área de expansão da pecuária justamente constituída pelo Triângulo Minas Gerais todas as situações eram ruins para que Goiás evoluísse ou não tivesse como território os seus aquele um milhão aquele é um milhão de quilômetros quadrados eu vou ter a oportunidade de mandar para vocês só para fazer um resumo de como que essa evolução se deu e de como que Goiás não teve por uma série de fatores e o principal deles atribuído a um fraco e um muito mal distribuído povoamento formaram-se o que áreas de interesse de estados vizinhos enquanto que os goianos ainda iludidos um pouco com com suas minas decadentes e tudo e que foi prejudicada essa linha por um fator que Goiás não teve nada a ver com isso mas que foi uma uma espécie assim de sei lá de ordem fazendo com que determinadas regiões de grande vocação águia pecuária elas ficassem fechadas ao povoamento durante quase quase 50 anos justamente o sudoeste de Goiás em decorrência da existência de Minos de Diamante e da concessão que tinha sido feita a um dos grandes contratadores da época atrasou justamente o povoamento justamente em um momento em que a pecuária era realmente atividade permanente e as cidades mineiras ou por não mais responderem ou por uma série de fatores com exceção de duas ou três Pirinópolis de um lado a cidade de Goiás de outro e mais ao norte devido a sua posição estratégica com relação ao principal eixo de penetração que existia por funcionão mas é verdade que as cidades mineiras elas entraram num processo de decadência de isolamento e foram quer dizer a expansão que Mato Grosso e Minas Gerais estavam conhecendo que seria em direção a grandes pastagens naturais do sudoeste de Goiás aí elas não podiam ser ocupadas por uma medida mesmo uma medida do governo e essa medida depois veio favorecer a quem? Ao poder político de Minas Gerais que só tinha uma escapatória só tinha uma direção para o seu povoamento justamente em direção às grandes pastagens natural e do triadunia então do ponto de vista estratégico e a posição central de Goiás ela foi muito mais prejudicial do que assim atravancou muito mais o seu desenvolvimento do que do que favoreceu então a verdade o fato de um território ser encontrado no coração de um país pobre em articulações o único caminho viável para o norte seria o rio Tocantins justamente em um território vazio de quase tudo e para o sul aquilo que seria uma espécie de redenção mesmo econômica de Goiás foi o tréu mineiro em 1816 passou e aí mergulhou é claro o estado de Goiás então esse mapa do Colombiana ele mostra como que nasceu o território do Goiás era uma espécie assim de certidão de nascimento do estado de Goiás um mapa extraordinário assim extraordinário que eu digo o seguinte era um mapa estadito era um mapa sem nenhum elemento por exemplo moderno de cartografia essa cartografia mais desenvolvida ela era praticada seguramente na fronteira justamente em um período em que o Brasil estava se preparando para a assinatura de um grande tratado o tratado de Madrid e aí Mato Grosso Mato Grosso do Sul recebeu todo o apoio oficial para ajudar essa região fundista dos melhores mapas e o Goiás ficou isolado ficou isolado por uma série de fatores primeiro pela centralidade um país central é seguro uma região central é segura ela não corre nem o risco de ser invadida não corre nem o risco digamos de cair digamos nas mãos dos dos alivestores ou seja dos países então todo o esforço geopolítico do século XVIII foi justamente para dotar o país dos melhores mapas e não resta a menor dúvida de que ainda isolado até o século XX em relação no Brasil realmente Goiás só começou a a se urbanizar a a povoar quando as ondas migratórias em relação de dois territórios um ao sul e outro ao norte e aí a gente pode até dizer o norte goiano era maranhense majoritaria maranhense um pouco de goiano mas sobretudo maranhense e o sul goiano é mineiro se agora eu pedir a quem está assistindo essa fala levantar o dedo quem é de origem mineira certamente 70% ainda essa plateia que está assistindo essa fala vai dizer olha sou mineiro quem é maranhense aí os nartistas eu sou maranhense quer dizer na verdade passando essa essa fase de não vou dizer decadência mas de praticamente de pouco movimento de pouca articulação goiás o sul eram um território mineiro e o norte eram um território nordestino ou principalmente maranhense e não é à toa então que as duas maiores populações até os anos 50 até a abertura na Babilônia de Brasília os dois povos eu minha família que se encontrava no meio a gente tinha mineiro tinha baiano tinha maranhense mas o sul era mineiro o norte era maranhense o Goiás sempre foi uma terra de de que? de migrantes somos goianos somos temos um pé onde? o norte um pé mais lá para o nordeste e o sul para sobretudo o Venezuela então esse mapa é realmente a identidade de Goiás ela que dá forma ao estado e é claro quando realmente a agricultura se transforma na principal atividade na atividade permanente não só de todos os mineiros do sul ou os maranhenses do norte ou seja de todos os goianos da época aí o sul se desenvolveu mais porque estava sempre em contato com a região mais desenvolvida e nenhum caminho praticamente passava de Porongatu ou nem lá se perdia no meio daquele chapadão em direção ao aposto nacional e tudo então o norte permaneceu lá isolado e o sul permaneceu mais ligado ao sul se a gente analisar um mapa do século 18 e 19 quando começaram a surgir justamente os núcleos de ocupação água pecuária aí nós vamos ver e devido aos contatos privilegiados devido justamente a maior comunicação do ponto de vista comercial e tudo com o sul do Brasil o sul ainda não se desenvolveu e esse mapa interessante é uma pena que ele não esteja aqui e nós vamos perceber nele algo que se mantém até hoje então como o espaço Goiân o mundo de Goiân incluído inclusive o Tocantins começou a ganhar a forma de um território mais organizado e aí nós temos mais uma vez fatos que possam explicar ou por que o norte permaneceu fechado e o sul permaneceu mais aberto se a gente pega esse mapa é um mapa interessante porque dos primeiros municípios das primeiras redivisões territoriais o norte continha aproximadamente uns 15 a 20% e o sul continha os outros 80% então houve sempre um descompasso entre povoamento e urbanização no território goiano e isso se dava em uma série de fatores e a principal e o principal fator é justamente a forma do território mesmo ainda tendo o triângulo mineiro o sul Goiás de norte a sul lá do rio grande até a confluência do Araguaia Tocantins da Serra Geral de Goiás até as margens do rio das mortes Goiás era muito enorme então era muito difícil nessas condições de não distribuição de tudo mas principalmente das pessoas um estado manter-se coeso do ponto de vista territorial e não é atoa que ao longo da história o estado de Goiás o território goiano foi o território mais redividido mais esfacelado do ponto de vista em todos os sentidos e que dificilmente não teria uma coesão unitária uma coesão que um estado requer que um território requer muito comprido de norte a sul e muito rarefeita em sua população de leste e oeste é claro que com o tempo essas essas cisões essas distâncias enormes iriam influenciar naquilo que o estado de Goiás é hoje então se não houve grandes problemas se Goiás durante muito tempo reivindicou áreas territoriais de Mato Grosso Mato Grosso do Sul de Minas era muito mais por uma questão de amor próprio ou de orgulho ferido do que realmente de uma coesão territorial porque não tem tempo algum a não ser para aquelas populações que viviam mais ou menos em clavurada no centro do estado no centro sul que constitui hoje praticamente dois terços ou mais ou 80% do território ocupado de Goiás hoje é que permaneceu essas cisões essa descontinuidade no povoamento se deve a uma série de fatores e um dos principais dele era justamente isso muito extenso uma coesão territorial difícil de ser mantida então esses mapas eu havia selecionado uma meia dúzia deles e que mostra um mapa de colombina como realmente nasceu essa foi essa certidão de nascimento de Goiás porque ela foi apoiada em um projeto de limites e mesmo que esse projeto do Mites não tenha tido a coesão para manter esse um milhão de frutos quadrados mas esse mapa de colombina foi realmente a certidão de nascimento de Goiás mas adiante uma necessidade muito mais jurídica do que a administrativa foi feito um primeiro recorte os julgados o que que era julgado julgado era uma circunstrição jurídica para estabelecer uma certa ordem assim na área de jurisdição de cada juiz que estava um entrando no interesse do outro aí organizou seu território em julgados isto é territórios afetados aqueles que julgam que seriam hoje mais ou menos as comarcas e os distritos judiciais mas não fosse isso nós não teríamos por exemplo mais tarde com a criação dos primeiros municípios não tínhamos uma base de divisão territorial quer dizer administrativamente os julgados serviram de parâmetros para que se criassem os novos municípios e foi esse segundo recorte o primeiro recorte que deu uma certa é uma certa solidez à administração de Goiás embora fosse uma circunscrição jurídica mas não haveria outro recorte para que fossem criados os primeiros municípios que não fossem os antigos julgados e aí vai se desenvolvendo é claro as regiões vão elas vão carregando cada uma consigo as suas virtudes e seus problemas o que não deixa de refletir nos dias de hoje se Goiás se mantivesse com aquela com aquela influência sobre territórios como o Triângulo Mineiro o Nordeste do Mato Grosso o Oeste do Mato Grosso realmente era a única coisa que estava dando uma certa coerência territorial era justamente isso só que havendo a visão a medida em que o Estado se conformando em que os outros vizinhos iam se conformando em não mais invadir territórios e que Goiás aí sim aí foi adquirindo uma certa coerência administrativa mas mesmo assim com o desenvolvimento do Mato Grosso do Mato Grosso do Sul mas principalmente do Mato Grosso em direção a São Paulo a extensão da influência de Minas Gerais no Triângulo Mineiro e o isolamento da territorial que caracterizava todo o norte fez com que realmente as regiões fossem se formando de maneira logicamente de maneira totalmente desequilibrada do ponto de vista econômico e do ponto de vista administrativo se a gente observar um mapa do Estado de Goiás hoje quem conhece o território goiano mesmo com a criação do Tocantins com a emancipação a criação do Mato Grosso o Triângulo Mineiro do Ciano Mineiro o oeste do Mato Grosso chegando até as margens do Araguaia mesmo assim com um território diminuto e um terço do que era os vices o isolamento que o Estado conheceu ao longo de sua história se reflete até hoje nas regionalizações de Goiás o centro que era o centro econômico o centro geográfico o centro econômico permanece constituindo o Mato Grosso de Goiás constituído hoje de cinco regiões e tudo mas é ali foi ali justamente que o Estado começou a crescer de dentro do seu centro para para fora pode observar e onde a agricultura permanece até hoje principalmente permaneceu antes dessa revolução agrícola onde a agricultura predominou como forma permanente de atividade o povoamento a urbanização e o desenvolvimento chegaram primeiro aí perguntam mas por que a agricultura um simples fator a começar a agricultura já exige menos área e mais participação de cantonesas de pessoas já a pecuária por sua própria natureza a tradicional é claro ela é muito mais dispersa do que agrega as populações são as regiões agrícolas desenvolveram atraíram população e só agora é claro com toda essa revolução tecnológica e tudo e já tendo como parâmetros outras outras formas de exploração pecuária ou mesmo agropecuária mas foi lá onde a roça tradicional terminou é que se constituíram nas regiões mais desenvolvidas ou pelo menos mais urbanizadas de goiás ao passo que a pecuária tradicional é lógico já permaneceu por muito tempo assim atravancando e espalhando inclusive as pessoas as populações até hoje se você observar um recuo de pelo menos uns 30 ou 40 anos antes dessa dessa grande revolução dessa grande inversão inclusive de vocação econômica o sudoeste o entorno de Brasília o vale do Paraná e o vale do Araguaia eles se povoaram muito mais lentamente do que o século de Goiás do que o Mato Grosso de Goiás justamente em decorrência do que é próprio da atividade agrícola ela atrai mais pessoas fazendeiro criava gado e o colômbio era plantado mas foi justamente no coração na placa de solos mais certo as outras regiões mais pobres além de pouco povoadas a vocação agrícola e a vocação econômica era uma só criada solta criada com de forma tradicional e foi justamente em decorrência de todo esse processo de evolução de revolução agrícola de avanço nas pesquisas agropecuárias e aí deu-se o inverso inverteram-se os papéis o que era bom para criar gado passou para a agricultura e o que era bom para a agricultura passou para a criação melhorada você pode ver que as regiões agrícolas de revolução são justamente aquelas o entorno de Brasília de um modo geral que tem as mesmas características assim do ponto de vista pedológico do ponto de vista de disponibilidade de espaço do que o sul-oeste são as duas grandes regiões agrícolas do estado de Urás o que uns 50 anos atrás ou talvez um pouco menos ou mais era o que era a criação a criação mais rudimental ou sei lá era a criação tradicional de gado enquanto que o Mato Grosso e as placas de solo fértil no Valo Lume a Ponte solos de muita boa qualidade de origem basáltica e a construção da estrada de ferro que vem de Minas Gerais já trazendo consigo também uma série de uma população enorme que foi ocupando principalmente o Mato Grosso Goiânia enfim mas aquilo que se esboçou com regiões como áreas privilegiadas continua mais ou menos até hoje as áreas agrícolas tornavam-se as áreas somente de maior densidade de ocupação enquanto que as áreas tradicionais envelheceram mais ou menos como reservas de valor durante até uns 30 ou 40 anos agora já é diferente quando uma tecnologia não tem mais área ruim não tem mais área ruim se você dispõe de se você dispõe de um meio natural que favorece mais é claro aí a região desenvolve mais mas agora por exemplo tanto faz no sudoeste aliás as áreas mais mais ricas e de maior disponibilidade de espaço são justamente nessas áreas de antiga ocupação pioneira pela pecuária tradicional se não fosse isso bom certamente o Goiás seria mais ou menos uniformemente povoado como foi o Mato do Ocho de Goiás e hoje o Mato do Ocho de Goiás é caracterizado por um é uma estrutura uma estrutura fundiária mais tipo familiar muito mais assim repartida entre as pessoas do que nas antigas regiões tradicionais e riquíssimas é ali que se encontram justamente as grandes S.A. do campo criado ou plantando com tecnologia no caso do suboeste de Goiás em boa parte e o entorno de Brasília e lá onde a disponibilidade é muito grande no caso o Vale da Araguaia e ela permaneceu como reserva de valor então você pode ver a quantidade de municípios a ocupação do espaço enfim isso acontece mas onde realmente essa disponibilidade de espaço é claro que tudo isso é é um fato e se você analisa do ponto de vista social político logicamente aí essa repartição já comporta uma série de análises uma série de enfim de interpretações que é bem diferente daquilo que certamente a classe camponesa e tudo ou a classe mais openária gostariam de ver melhor distribuídas então onde pré-dominou uma agricultura tradicional assim uma agricultura possível na época o Mato Grosso de Goiás logicamente há mais população não há tanto espaço para a produção de grandes propriedades a propriedade um pouco mais familiar e tudo mas esse processo histórico o Estado de Goiás é marcado mais ou menos assim se pode ver que os grandes criadores estão justamente em regiões em que há disponibilidade de espaço que é uma coisa que foi incorporada recentemente a economia ali era muito mais uma uma espécie de sei lá de especulação eu nem vou dizer especulação é de a formação de que? de uma reserva de valor tá vou lá então o desenvolvimento a formação é os aspectos mesmo assim de povoamento em Goiás são muito variados você pode ver se a gente leva em consideração vamos tomar aí as micro regiões homogêneas você pode ver o arquivo Mato Grosso foi dividida em cinco regiões porque já obedecendo a uma certa a uma certa lógica de ocupação do espaço nos regiões do Mato Grosso de Goiás em volta de Goiânia em torno e à medida que você vai se afastando um pouco para leste para o oeste e aí sim essa propriedade vai se vai se mantendo mais ou menos no parque e é o que constitui hoje o grande o grande patrimônio dos grandes pode ver que a agricultura de ponta e ela não é assim houve uma inversão houve uma inversão de que? de papéis aquilo que era bom para a criação tradicional de ligado se transformou no Eldorado da agricultura da economia goiana da economia agrícola sudoeste e no torno de brasil e de maneira mais especializada aí sim porque a terra é de uma boa qualidade solos solos vulcânicos do sul goião mas lá onde realmente até recentemente é uma grande reserva de valor claro que hoje eles chamam de o novo Eldorado da economia brasileira de um monte geral e isso se reflete e você vê que são essas regiões com exceção do sul goiano ou da BR-153 justamente aquelas regiões pouco povoadas e é que são hoje o que se pode dizer o Eldorado da pecuária mas principalmente da agricultura enquanto aqui o outro lado o Mato Grosso goiano permaneceu tradicionalmente agrícola e isso tudo reflete na maneira como o espaço é dividido como as regiões evoluíram sem a menor dúvida agora pergunta mas esse é o sistema de organização capitalista vai fazer o que vai fazer o que é um processo lento não se faz nenhuma reforma não se faz nenhum planejamento não adianta o Goiás é um dos estados mais conservadores que tem filhado enfim dos estados chamados os novos espaços agropecuários são as regiões mais conservadoras aqui em Goiás e tudo e isso dificilmente haverá uma mudança se realmente não houver um investimento maciço em educação em consciência necessidade de reformas estruturais e aí afora o que eu gostaria de ter mostrado e eu vou mandar para vocês através do sei lá mandar esses arquivos era justamente isso quer dizer como que a partir de um território indígena de um território enorme foram se formando ilhas ou focos de povoamento no que redundou nessa forma de organização do espaço do estado de Goiás se você quem conhece o território goiano pega um mapa de população de cidades sei lá o que for você vai a gente vai perceber essa mesma regularidade na distribuição de uma série de de coisas principalmente da população e da economia assim como que as atividades regionalizam o território se você pega um mapa da rede urbana de Goiás como é uma classificação da cidade ou uma uma hierarquia urbana ou uma hierarquia da cidade desde o começo da Valver delimitar do território uma região core ou Mato Grosso e as outras se desenvolvendo à medida em que esse povoamento e essa expansão se dá do centro para a periferia em Goiás onde tudo termina grande começa grande e termina pequeno a economia é do centro para fora o povoamento é do centro para fora então muito contribuiu para isso essa forma alongada e principalmente a construção da principal range rodoviária brasileira uma das principais é claro que é Belém Brasília em Goiás como no Tocantins de norte a sul as distribuições espaciais fazem em função dessa disposição da rede urbana dentro do Estado de Goiás a Belém Brasília a norte sul é como se houvesse assim um como se fosse uma lógica tudo começa grande no meio e vai terminar aliado para as margens do território é essa feição espacial de Leás que nos mapas não tem como você fugir qualquer que seja eu imagino qualquer que tenha sido a colonização a história a economia se era se era menos distribuída ou melhor distribuída e tudo essa forma alongada essa disposição do relevo quando você olha o Estado de Goiás não tinha como desmachar isso não teria como construir alguma coisa diferente para dar uma forma diferente a esse território então Goiás é reflexo qualquer Estado mas aqui Goiás é reflexo de uma distribuição de tudo da riqueza da população de dentro para fora começa tudo muito grande e termina tudo muito pequeno assim a população pode ser pequena a miséria já pode ser grande enfim é tudo cheio de contrastes isso tudo decorre dessa forma sei lá eu acredito que seja realmente decorrente dessa forma espacial dessa distribuição espacial da população da riqueza e o próprio território o que favoreceu essa penetração de norte a sul essas margens do território é pouco convidativas e isso reflete até hoje nessa espacialidade de realça então eu queria justamente mostrar o papel da cartografia o papel do mapa as coisas não não é só por acaso que estão ali há toda uma lógica há toda alguma coisa que justifica que mostra o que que é assim e não sabe e é um mapa que explica isso quando eu falo o mapa são as distribuições espaciais e um mapa revela essa essa forma do território quando ele é bem construído isto é corretamente construído se não se percebe naturalmente essa disposição de tudo no espaço da riqueza é porque o mapa é mal construído o mapa não tem não tem outro não tem outra solução a não ser construído corretamente e quando se fala construir corretamente o mapa é você obedecer justamente a a todas as regras rigorosas da representação do mapa ou seja a abordagem semiológica do mapa poderia ficar aqui falando um bocado de coisas e tudo mas a minha presença é muito mais para homenagear um amigo o Orieste que está falando de coisas que já estão escritas já escrevi isso talvez seja até mesmo do conhecimento dos colegas de alunos porque eu divulgo tudo não fico segurando nada eu tenho trabalhos o Goiás em preto e branco são 180 mapas abordando todo tipo de coisa tipo de assunto e que capaz de as imagens são capazes de fornecer muito sobre história sobre evolução sobre o porquê que é assim e não há sabe isso é claro o mapa é que tem essa virtude quando eu falo de mapa eu fico entusiasmado existem imagens que você não precisa escrever nada ele já diz tudo quando é bem contido então a cartografia não é uma coisa ocasional é uma linguagem tem que respeitar essas regras eu sempre insisto nisso quem conhece esse trabalho tem isso que eu até chamaria de é o meu trabalho principal foi com base dele que muita coisa foi produzida foi com base em alguns princípios que eu descobri nos meus cursos de pós-graduação na França principalmente não tinha como ser de outra forma então um mapa bem construído é aquele que não precisa de explicação bate o olho já descobre as formas do território é isso que o mapa um mapa tem que revelar vou deixar então para uma outra ocasião mas hoje eu quero homenagear essa figura humana extraordinária são mais desde 1963 quando eu entrei na universidade que eu conheci o bacharel e que foi assim uma simpatia mútua sei lá de lá para cá são quantos anos 60 e tantos anos nunca mais deixaram de trabalhar juntos de pensar juntos ideologicamente não existe ideologia quando você vai fazer um trabalho bem intencionado pode até ser mas não há nada não há ideologia que atrapalhe o nosso trabalho com bom ele aí seria aqui ele é o oriente eu acompanhei depois no exílio não como exilado mas fui trai dele eu estava na França e cheguei aí a Suécia é o país que eu mais conheço e estamos aí o que que essa pandemia vai nos proporcionar mas por enquanto é uma grande amizade uma grande admiração eu gostaria muito que esse encontro fosse uma homenagem a URIES do que a qualquer outro professor obrigado boa noite em outra ocasião a gente vai ficar mais nesse assunto que o mapa não se esgota a gente pensa não hoje é tudo não são duas coisas completamente diferentes e é isso que deve ficar bem claro a construção de um mapa independe de recursos que se tiver de máquina então muito obrigado pela paciência espero que a gente tenha se entendido ok obrigado Neto é uma alegria muito grande ouvir você eu peço agora que feche o microfone o Neto Urieste por alguns minutos fechar o microfone Urieste só por alguns minutos eu já vou passar a palavra para vocês de volta uma alegria muito grande uma alegria muito grande uma admiração muito grande vale repetir são dez e vinte e cinco geralmente nós professores damos aula até dez e meia dez e trinta alguns mais outros menos mas hoje talvez alguns alunos possam ficar alguns minutos mais porque não depende do transporte coletivo intraurbano e não dependa do transporte intermunicipal onde os motoristas tem que retornarem em seus bairros em suas cidades para retomar as atividades no dia subsequente eu quero concluir a minha mediação antes de passar a palavra para os agradecimentos do Neto e do Urieste para as considerações finais eu quero Neto você falou que conheceu Urieste no ano de 1963 né no contato com ele fiz as contas aqui cinquenta e oito anos cinquenta e oito anos de amizade e você o Urieste é lá na tese do Eguimar de Livro e Docência no ano dois mil e dezenove parecendo dois adolescentes amigos amizade cinquenta e oito anos é algo muito forte para nós muito forte para nós de dois homens nobres inteligentes bondosos intelectualizados e que fizer tanto bem para tantas gerações eu conheci você e o Urieste Neto no ano de 82 e você me obrigou a fazer inscrição num concurso de monitoria porque eu era muito tímido você me obrigou a fazer inscrição num concurso num projeto de formação continuada para os professores da Prefeitura Municipal onde eu conheci o professor Braz Coelho pelo curso de letras e que foi um dos fundadores e outro grande nome da construção do curso de geografia e de letras da UFCAT da UFCAT como um todo eu quero falar que isto é muito importante para nós e é um exemplo a ser seguido conforme eu já repeti várias vezes com vários amigos quero também antes de passar para as considerações finais de vocês agradecer a todos né a todos é difícil citar todos mas eu queria citar aqui alunos do ano de 89 da UFCAT o Gilmar e a Carmen que estão com a gente Gilmar meu atual vice-chefe geral que veio dessa cidade pequena aqui em volta Goiandira e que é um grande nome da UFCAT quero lembrar a professora Carmen da mesma turma de 89 se eu não estiver enganado e agradecer a todos e a todas no nome do Gilmar da Carmen da Ana Cristina que foi nossa aluna se não me engano em 87 hoje dá aula no doutorado em Goiânia conforme eu coloquei é eu quero pedir o apoio uma vez mais para o Francisco Mendonça para o Rui Moreira para o Antônio Teixeira Neto e para o Orest Gomes para que nós possamos continuar divulgando a tese do Wether Wether Davi Wether Davi de Freitas escreveu a tese de doutorado sobre geografia militância e marxismo e citou como exemplo a trajetória do Orest Gomes e a participação no movimento de renovação da geografia brasileira como eu disse nos últimos 39 anos de tudo que eu li da geografia a tese de doutorado do Wether me surpreendeu muito entre tantas boas surpresas pela escrita transparente clara bem sequenciada e pelo conteúdo da trajetória do Orieste então acho que nós temos que garantir que esta obra a trajetória do Orieste a grande participação do Orieste no movimento de renovação eu me lembro a primeira vez que eu escutei o Rui Moreira no ano de 83 em Goiânia e que o Rui Moreira falou quem tem o Orieste em um departamento quem sou eu para falar sobre a geografia que está sendo entrando no estado no estágio crítico no estado crítico radical quem sou eu para dar aula para vocês aqui em Goiânia já que vocês têm aqui uma pessoa fenomenal que é o Orieste Gomes e que está escrevendo a história deste movimento chamado de renovação para o Brasil então Orieste Gomes está num patamar do Milton Santos e tantos outros grandes nomes da geografia brasileira eu peço apoio ao Neto ao Orieste ao Francisco Mendonça e ao Rui Moreira aqueles que tiveram contado do Francisco Mendonça e do Rui Moreira refaçam esse pedido em meu nome em nome do curso de geografia da UFG de Catalão em nome do curso de geografia do doutorado do IESA mas principalmente em nome de uma trajetória bonita profunda exemplar que é do baixinho do baixinho do Orieste querido e Glória minha esposa mandou um abraço para o Orieste e Glória falou assim como é que pode um homem tão baixinho incomodar tanto como é que um homem tão baixinho pode ser tão subversivo aí ela mesmo respondeu é porque ele é muito humano é porque ele é muito inteligente é porque ele é muito de uma moral muito grande então renovo esses elogios para o Orieste e coloco para você Neto que você também é o nosso homenageado você é o nosso homenageado junto com o Orieste você tem uma sensibilidade você sabe ir nos fios nos fios mínimos das relações humanas você tem uma sensibilidade fora do comum ao perceber a palavra que falta de incentivo para uma pessoa que precisa de algo mais todos nós seres humanos precisamos de pessoas especiais como você Neto e como você Orieste deixo o convite aqui que foi feito em nome do Idelvoni o nosso diretor do mestrado atual para que o Antônio Teixeira Neto e Orieste Gomes mande para nós algum texto de vocês seja um resumo da live de hoje ou seja qualquer outro texto que vocês queiram mandar para deixarmos durante os próximos 40 50 100 anos escritos em nossa revista científica obras tão valiosas resumidas aqui pelo Antônio Teixeira Neto ao falar sobre a formação do Estado de Goiás sobre a importância do mapa e pelo Orieste que transita para nós de Hegel a Marx e que transita para nós dos movimentos estudantis aos momentos atuais então fica essa solicitação e eu pedi vocês para frisar isso junto ao Rui Moreira ao Chico Mendonça porque os dois estão num eixo de maior publicação o Francisco Mendonça vai em São Paulo constantemente está se não me engano em Curitiba no presente momento e o Rui Moreira também ao transitar muito como Chico Mendonça pelo Rio de Janeiro São Paulo Curitiba Belo Horizonte e toda a região Sudeste tem possibilidade de ajudar a nós todos a alavancar uma produção da obra do Éder sobre essa trajetória do Orieste inclusive as múltiplas teses que o Éder levanta sobre as pluralidades dentro do movimento de renovação da geografia crítica o livro o Éder tem o depoimento lá se não me engano do Ariel Waldo mas também do Chico Mendonça e de outros grandes nomes da geografia brasileira lá nos anexos só eles dariam um excelente livro entre outras partes da tese que daria três bons livros e é importante publicar obras tão profundas e que não estão tão conhecidas como é o caso da obra do Orieste como é o caso da obra do Éder sobre o Orieste eu passo aqui para algumas perguntas gerais e já passo a palavra para o Orieste e o Antônio Teixeira Neto respondê-las num bloco só junto com as considerações finais vamos lá então em resumo quais são os projetos atuais do Orieste e do Neto Orieste qual que você acha que é o último livro que você vai concluir dos que você possivelmente está em andamento no momento e sobre o que que é é sobre o Atlético é sobre a família é sobre o momento do Brasil é sobre as origens do homem e tantos grandes projetos que você sempre socializa com a gente Neto quais são os seus grandes projetos você é ainda gosta de pescar ainda vai na floresta amazônica você aguenta essa viagem aí de mil e quinhentos quilômetros como que se faz para ficar tão forte assim é uma pergunta que chegou aqui para mim no meu whatsapp particular como é que faz para 80 anos continuar tomando cerveja e pescando no interior da floresta amazônica acompanhar de familiares que quer você tão bem né Orieste Gomes como é que foi sua passagem pela Suécia é verdade que você chegou aqui no whatsapp particular é verdade que você tinha visita do Neto lá na Suécia e você visitava o Neto em Paris é lenda não é vocês foram na Itália lá na torre de Pisa e pegou uma bolsa inclinada que estava jogada no lixo na Europa tinha lixo que vocês aproveitavam para mobiliar as casas de vocês ou não é lenda né então como que foi a passagem do Neto por Paris e como foi a passagem do Orieste pela Suécia é verdade Neto que em Paris quando você esteve lá homem podia entrar no banheiro de mulher e mulher podia entrar no banheiro de homem ou é lenda né tantas coisas que nós já ouvimos falar e que faz parte dessa diversidade da sociedade e da natureza e da história de vocês nos últimos 50 anos de trabalho é para encerrar é chegaram várias perguntas que perguntam sobre a relação da ditadura militar é e a vida de vocês vocês eram jovens na época da ditadura militar né então estudantes foram perseguidos professores foram perseguidos Orieste chegou a ser torturado ou é lenda qual foi a importância dos amigos para o Orieste não ficar empirrado no Brasil e não morrer e continuar produzindo até os 99 anos de vida ou o Orieste não é birrento é só lenda né enfim essa amizade toda entre vocês como é que foi esse momento com tanta perseguição nos regimes militares e como é que foi o papel da geografia atuação das humanas né e como vocês fazem um paralelo com a renovação talvez de uma nova de uma nova retomada de força de fôlego ou de conceitos similares para o momento presente e para última questão queria que vocês deixassem uma palavra de uma palavra de superação porque vocês superaram muitos momentos difíceis a UFG era muito pequena a geografia era muito pequena o Brasil não era tão grande e vocês fizeram a geografia crescer a UFG crescer o Brasil crescer a cartografia crescer o valor do afeto da humanidade crescer deixo uma palavra para os nossos jovens já que nós temos alunos até 16 anos ouvindo vocês deixo uma palavra de esperança para eles saberem que os péssimos políticos passam rápido muitos passaram e momentos melhores virão e novas oportunidades surgirão graças ao apoio de pessoas maravilhosas como é o caso do Neto do Orieste e de tantas outras pessoas boas que nós temos passe então para o Orieste para as considerações finais nos próximos sete minutos e depois para o Antônio Teixeira Neto também em sete minutos bom essas perguntas para ser respondidas agora né né Zé Henrique ou nos próximos 30 anos também vamos agora é só o resumo ah então eu vou é vou só fazer um resumo pequeno né a pergunta do Edmar é você me ajuda aí na relação das perguntas depois que a gente não guarda toda assim eu não estou né é o Bruno vai passar para nós a pergunta do Aguimar é fácil né é porque ele pergunta sobre a produção eu produzi o livro do Atlético Goeniense né e o livro realmente teve uma aceitação muito boa porque foi um livro de muita pesquisa ele tem muitas fontes estou muito satisfeito e eu dei sequência produzindo o Anexo só que eu fui até 16 2000 o Anexo que é o primeiro livro eu trabalhei o Atlético Goeniense até 2014 depois eu trabalhei o Anexo que eu tenho lá na Procês trabalhei até 16 agora não tem mais mais força mais dinamismo para produzir sobre o Atlético agora eu tenho que curtir a esperança né que o time vai se reforçar e eu estou aqui sendo apoiado por meu amigo Neto falou que ele falou uma coisa que o Atlético continua sendo o melhor time de Goiás né entendo em vista que o o Goiânia né que é o seu time do coração né o Neto inclusive o João de Castro jogou no Goiânia o Neto também parece que jogou no Goiânia no Juvenil né o Goiânia ainda não tem condições mas eu tenho esperança que o Goiânia vai se reabilitar ele não vai morrer não ele vai seguir em frente né então eu eu pretendo lançar os três livros da Campininha depois da pandemia né os livros estão prontos do ponto de vista do trabalho do conteúdo teórico né falta apenas colocar as ilustrações né e publicar e o quanto ao livro que eu pretendo lançar de uma forma diferenciada que os três livros da Campininha eu vou lançar de uma vez só todos eles dentro de um box né acho que é box que chama aquilo naquela caixinha e e vou lançar o livro que eu falei Civilização e Barbário que dá uma visão desde o início da Terra aí vem o processo da formação da Terra o aparecimento da vida primeiramente da flora da forma vem também aquela fase dos dinossauros né aí eu aprofundo um pouco mais buscando alguém que fez a pesquisa para saber exatamente né a dimensão que houve em relação à destruição dos dinossauros é o estudo da cratera né que está situada ali inclusive ela tem um nessa cratera tem um estudo muito bem feito da daquela pesquisadora americana Cobber que lançou a sétima 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 não sei que lá extinção lançou a sétima extinção é um livro que eu que eu leio tô aqui com ele também então aí passa para essa fase dos dinossauros vem a fase da extinção né esse período todo a gente agrega mais cores e eu entro na parte principal que é a parte do homem que me interessa é a parte do homem do ser humano e aí eu faço o estudo através da antropologia da paleontologia da arqueologia da botânica etc da geologia faço o estudo das primeiras civilizações humanas né e faz o processo da migração e da miscigenação dessas populações pelo território a partir da África Ásia Menor África Austrália entra na América do Sul depois e vamos ter a trajetória aí desses primeiros habitantes da América né ameríndios né descer até a terra do fogo na Patagônia né aí depois eu faço um retorno e faço um estudo que eu acho de suma importância para que as pessoas podem entender mais essa essa relação que tem o nosso indígena com o seu meio natural com a floresta com a água com os rios né com as plantas com a a a a vegetação no modo geral enfim até comum em todo sentido e eu faço estudo mostrando procurando mostrar nesse estudo meu pegando aí eu fiz um estudo mais detalhado fazendo uma visão dessas civilizações né pré vamos dizer pré-americanas né mas eu pego também em toda a América eles falam civilizações primitivas eu ponho entre aspas que não sou nada primitivo porque que eles buscam em grande parte essa espiritualidade que eles buscam lá que tá na cachoeira tá na rocha tá na floresta né enfim tá nos seus que poderíamos falar nos seus ícones né ele como que eles buscam essa margem a razão de eles buscar né qual o sentido da vida nesse nessa busca será que é uma busca que só fica no plano que foge do plano terreno ou é uma uma busca situada no plano terreno então é um estudo mais importante e aí eu faço essa evolução chego na revolução agrária e faz o estudo tem aí um certo não é um não se trata de um de um posicionamento oposto mas é eu acho que é um acréscimo a obra do do Agari o Sapiens né que eu estudei a obra dele os três livros que ele produziu que eu tenho são três livros né o Sapiens uma breve história da humanidade aí eu faço um 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 posicionamento que é um acréscimo como ele vê a revolução agrária e entro na sequência rapidinho assim eu entro na no todo o processo daquilo que a gente chama de história né quando o homem tem a escrita tem os 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 elementos para principalmente a escrita que define o tempo histórico aí eu entro na idade antiga medieval moderna contemporânea e passo por essas fases todas até quando eu chego na idade média termina a idade média da início da idade moderna eu vou estudar a revolução industrial o processo dela a relação dela entrando no mundo através das companhias né as diversas companhias né de navegação holandesa né por exemplo ingresa e as grandes navegações então eu entro nesse processo e aí aí eu passo pela fada do absolutismo do iluminismo né vou estudar a utopia eu estudo em Hobbes né eu vou estudar o surgimento da nação norte-americana dos Estados Unidos a expansão dos Estados Unidos como se formaram os seus estados né como que se enraizou esse espírito considerado de democrático etc bom então a fase é essa é esse que eu li qual que é a outra pergunta põe aí pra mim é Bruno Martins tem que ver em Norf foi lançado já deu um instrumento de perseguição professor bom é é lançamento que eu sei foi a perseguição você está se referindo a perseguição aos professores essa perseguição vem com o processo de instalação da ditadura naquilo que eu coloquei né em todo o ambiente principalmente da Universidade Federal que foi mais atingida nesse sentido né e aí vem o processo da da nossa luta em torno né de lutar por um realmente por um ensino mais democrático mais livre mais rico né do ponto de vista da grade curricular não é aquela política reducionista imposta pelo 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 MEC naquela época né que estava apoiado lá naquele processo da educação norte-americana né então aí nós temos todo esse processo que foi desencadeado nesse sentido né uma luta do ponto de vista da praxis que era feita tentando romper esse essa essa imposição da ditadura né eu quero deixar claro que é uma ditadura militar civil porque o o civis é que eram os grandes teóricos dessa ditadura apesar do militar ter a sua doutrina de segurança nacional os seus PNDs depois que foram instalados né mas atrás de tudo isso estava o civil né tradicional né ultra da ultra direito bom então eu vejo assim quer dizer é importante esse esse manifesto tentando também o manifesto a nível dos intelectuais né na época foi feito o manifesto mas não ficou encarregado o professor Bernardo Eres mas não teve na época condições de de colocar ele na imprensa na mídia né então eu vejo nesse sentido que papel da geografia nesse tempo como lidava com o tamanho e perseguição bom o papel da geografia é o seguinte é uma geografia que tinha um posicionamento pelo menos a que eu praticava e os demais colegas que estavam dentro de uma linha de um pensamento de construção de uma geografia renovadora né era realmente apresentar uma geografia compromissada mais com aquilo que eu coloquei com a questão da sociedade com a questão do social né e pelo menos foi essa tentativa que foi feita mas o como a gente sabe que o bloqueio foi muito grande porque foi realmente um fechamento né daquelas alas mais que se posicionava mais no processo de de antepor né as medidas da ditadura né todo esse processo de colocar uma educação imposta reducionista em todo sentido então e aí a gente lutou contra isso e essa luta foi importante porque eu lembro eu vou citar dois fatos aqui dois fatos vou juntar os dois que foi a conferência dos chefes militares na Venezuela em Taracas e a de Montevidéu em 75 o nosso representante general lá da comandante era o general Fritz Manso lembro bem desse fato e uma das coisas que foi colocada nesse encontro dos chefes militares da América Latina é um encontro de chefes militares de toda a América Latina estava ali e uma das coisas que foi recomendada era justamente impedir a politização da juventude é manter o processo de despolitização então hoje quando a gente vê essa grande massa que está aí que de certo modo uma boa parte dela são aqueles que eram naquela época jovens quando a gente vê essa grande massa que foi no processo da ditadura que praticamente vai até a década da pode falar da constituição de 88 ou pelo menos até 85 com as diretas já então quando a gente vê essa massa seguindo esse presidente que nós temos aí a gente vê que é uma massa totalmente despolitizada quer dizer caiu assim a nível fantástico mas como a gente tem uma visão da transformação da mudança do movimento do movimento para o desenvolvimento então a gente sabe que agora a realidade já mudou muito já tem muitos jovens caminhando e a minha mensagem aqui é dirigida para esses jovens principalmente que não pode separar a política da prática seja no ensino seja na pesquisa enfim em todo processo não pode separar a política deve estar porque sem a política nós não conseguiremos a transformação olha o que constitui o nosso nossa representação em Brasília né hoje temos lá uma representação meia a meia câmara e senado que é um federal e senado se for olhar tem um peso maior né para que lado para para o lado do lado agronegócio são representando o agronegócio e são representando também como a gente sabemos né dentro de uma ideologia de fundo religioso né negacionista negacionista então é nesse sentido né agora como dava que a perseguição bom aí vem a escola que eu tive na escola partida tem que esconder né vai sair tive consegui a saída com ajudas de amigos de Goiânia que cotizaram para que eu pudesse sair né porque tem que pagar a passagem e a gente conseguiu um passaporte né esse passaporte foi conseguido paguei na época com a ajuda desses amigos né alguns deles já faleceram eu não vou citar o nome mas eu sei quais são nunca eles me falaram mas eu sei quais foram os que encaminharam cotizaram a minha saída né do Brasil e a compra que eu fiz a compra do passaporte através de um amigo meu também que estava sendo perseguido lá em São Paulo através de judeu e depois no Rio de Janeiro foi tudo preparado um esquema de 3 mil cruzeiros na época né não era reais era 3 mil cruzeiros saiu e lá e lá na Suécia foi a gente trabalha evidentemente você chega lá você está totalmente expulido de tudo né eu tinha que trabalhar eu fui trabalhar naquilo que me dá satisfação o trabalho pra mim dignifica a minha pessoa qualquer tipo de trabalho eu não diminuo o trabalhador em nada ele é trabalho é uma coisa que dignifica o homem né eu fiz trabalho lá trabalhei em limpeza trabalhei numa creche trabalhei em limpeza na própria universidade onde eu estudei né não cheguei a terminar meu doutorado não mas eu fiz lá 3 anos e já tinha estava produzindo já a tese né devido a eu tive que sair né com a abertura a lei da amnistia e os colegas trabalhando para o meu retorno ao departamento de geografia né foi graças aos colegas daqui de Goiás que eu pude retornar ao departamento de geografia e aí eu voltei ao cargo que eu tinha de professor de geografia humana né uma pessoa perguntou como via a geografia humana uma pessoa fez isso agora é eu quero dizer antes de responder essa pergunta só para terminar que lá na na Suécia a gente foi muito dinâmico viu em termos de geografia produzir lá os trabalhos mesmo na na Universidade de Lund tem uns trabalhos coletivos e tem um trabalho individual né que faz parte da monografia porque lá cada curso tem que ter uma monografia né é pequena monografia eu fiz cinco ou seis monografias cinco ou seis não recordo bem e e aí com a com a lei da amnistia retornei esse lado é um lado interessante e aí lá a gente pôr trabalhar né criamos a revista lá e lá nessa revista e foi importante né porque depois veio acrescentar outros trabalhos fiz a vasta crema crema numa revista lá na época que a amnistia ainda não tinha saído né nesse sentido bom e aí a atuação das humanas principalmente geografia no cenário político atual bom eu tô muito afasado viu amiga colega Sandra de fato eu tô defasado né sou um homem de 87 anos um homem agora de gabinete voltei a ser o geófago do pequeno príncipe do santo ezeperi eu tô de gabinete eu não sou mais geófago de trabalhar na pesquisa de campo né minha pesquisa agora é de livros e documentos o que eu posso fazer muito é um trânsito que eu faço aqui em Campinas que às vezes eu fui lá em Goiás-Ele tá bom né coisa mas então eu não saberia responder a atuação como se fosse analisar a atuação das humanas no cenário político e eu sei que nós temos que trabalhar com essa dimensão de que temos que resgatar aquela geografia que seja renovadora por exemplo que o trabalho do homem que vai contextualizar o nosso estudo do espaço geográfico da paisagem mas para falar mais do espaço geográfico que esse trabalho do homem que vai contextualizar esse espaço né coloque lá essa dimensão fundamental do trabalho né nós temos que trabalhar a questão da mais-valia dentro de toda nossa pesquisa e do nosso ensino para mostrar como o trabalhador é explorado né muita gente coloca que o trabalhador é um indivíduo altamente explorado em todo sentido né basta um exemplo que a gente pode falar terceirização da economia e se a exploração do trabalhador eu cheguei a detectar aqui no sudoeste a quarteirização da economia né que é então o salário real dele desce totalmente né então nesse sentido agora então o trabalho é fundamental resgatar a dimensão do trabalho né porque uma boa parte dos livros não coloca a questão do trabalho né a gente quando trabalhou e tem a gente sabe as pessoas que trabalharam nesse sentido né o Ricardo Antunes ele batalhou nesse sentido ele coloca então uma diversificação do trabalho que todo mundo sabe né não é aquele trabalhador a pessoa quer criticar essa concepção do materialismo dialético histórico né baseado na temporalidade de Marx só não é assim não mas tem que fazer a crítica na temporalidade atual né então é evidentemente o trabalho né houve uma diversificação do trabalho e essa diversificação não significa com isso que o o trabalhador deixou de ser principalmente o trabalhador de indústria né que é o operário que é o que tem começa a adquirir uma visão de consciência política mais cedo né então nós temos que fazer isso né no nosso trabalho na nossa pesquisa na nossa produção né na nossa divulgação da produção também como eu estou fazendo aqui que a gente coloca essa dimensão tão importante tão significativa né que é o valor do trabalho significado dele né para conscientizar para dar uma visão maior para que nós possamos conquistar o Estado Democrático e Direito tenho dito ok muito bom Orestes muito bom mesmo antes de eu passar para as considerações finais do Neto eu quero colocar aqui que nós tivemos em torno de 250 inscrições então o evento cumpriu a finalidade se fosse para uma pessoa já valeria a pena mas eu queria dar esse retorno para o Neto e para o Orieste que neste período numa segunda-feira e com tantas dificuldades tivemos 250 pessoas inscritas muitas e muitas pessoas mandando os parabéns para o Neto para o Orieste né e nós agradecemos muito passar o Ronaldo colocou que o livro do Orieste será muito será extenso e interessante né e o Ronaldo Black né o nosso ex-chefe aqui da graduação e mais um ex-aluno né que se tornou colega e as gerações vão se renovando né então a Ana Cristina coloca que talvez o nome poderia ser Orieste Gomes e a geografia social em Goiás né uma hipótese de pesquisa aí para tantas outras gerações que virão pesquisar a obra do Orieste então são várias sugestões que vão sendo deixadas para a continuação da obra do Orieste para a continuação da obra do Neto é é Thalita coloca que foi lindo Thalita da jovem geração né acho que a Thalita tem mais ou menos a idade da minha filha deve ter a idade que eu e o Delvone trabalhamos aqui na UFCAT né e tem bem menos do que amizade do Neto mais o Orieste né então mais uma grande pessoa que chegou aqui entre tantos outros e para enriquecer ainda mais o nosso curso e ao falar de décadas e décadas de de geografia o evento ficou grandioso com a presença de vocês dois e continuar continuará uma comemoração muito especial com a presença do Valdivino da Elza e também da Maria José né porque se a Maria José puder ela vai acompanhar também e vai apoiar porque falar de Elza é falar de Maria José é falar de Orieste é falar de Antônio Teixeira Neto e falar de Valdivino é falar também da construção da UFG e da UFCAT meu muito obrigado Orieste a você meu muito obrigado ao Antônio Teixeira Neto e agora passo sete minutos mais ou menos para o Neto é colocar uma fala final de alegria de afeto de renovação e de qualquer resposta que ele queira dar caso você possa Antônio Teixeira Neto eu queria que você falasse um pouquinho do momento que você esteve em Paris né do cotidiano de Paris na última vez que eu encontrei presencialmente com você você falou que esteve em Paris com a Maria Luisa posteriormente e no momento que você foi para Paris a primeira vez era mais difícil sair do país e também se você puder Antônio Teixeira Neto as pessoas às vezes estão no interior e acham que não conseguem se superar né então se você puder falar onde você nasceu e aonde você começou os primeiros passos trabalhando como dentro desse espírito de renovação né e desse espírito de motivação e desse espírito que a vida da gente é feita nos feitos de cada dia e vai tomando rumo que a gente nunca pensou em tomar né são palavras finais do nosso grande poeta e escritor Braz José Coelho a vida da gente é feita nos feitos de cada dia e vai tomando rumo que a gente nunca pensou em tomar e especificamente sobre a fala do Antônio Teixeira Neto eu vi um comentário que você uma vez dava aula falando assim que tem que olhar um mapa com vacas de óleo apaixonado isso é verdade ou é mito você já falou isto e muitos alunos começaram a ver o mapa com óleos de vaca apaixonada como é que é isto como é que é nascer no interior de Goiás como é que é olhar o mapa com óleos de vaca apaixonada e como é que é ir para Paris sair do interior de Goiás e ir para Paris ainda jovem com a palavra você Antônio Teixeira Neto muitas dessas perguntas não é mito não é verdade mesmo é uma série de coisas Paris eu nasci que veste eu vou logo abrir o verbo porque ninguém ia dava mesmo nada por mim para perder o pirulito na rua e o pau quebrava e ali era uma selva nem tanto mas eu falei ah e aí eu estou ganhando meu dinheiro eu ia ajudar minha família e tudo mas eu sempre tive assim uma preocupação com sei lá primeiro eu fui para a escola técnica ali que foi a minha grande escola e depois eu fui para fui ser como eu sou já é outro mundo diferente depois eu queria fazer história eu queria fazer geologia eu não dei conta e na história que foi a minha redenção então tudo muitas das coisas que afirmou aí como é que é eu saí de Goiás não quando eu saí de Goiás não me passaram a cabeça se um dia eu ia para a parede e tudo eu entrei na universidade por uma feliz coincidência eu já tinha umas noções de cartografia por causa do curso de mensura isso me favoreceu e aí de repente falei ué tem que fazer o doutorado comecei a fazer na USP com o professor francês François Libu aí o que que ele falou não eu não posso porque eu já estou apontado e tudo mas se você quiser eu escrevo uma carta para um um colega meu que é o Fernand Jolie que é professor de cartografia fogo e tudo ele me sentou para fazer o doutorado e fiz ah é com a cara ecológica boa nem bolsa não tinha fez e voltei para o Brasil depois voltei para lá e descobri a semiologia enfim tem que ter não ficar olhando para trás não ah é difícil é eu tinha disposição a gente disposição e realmente aí quando o Goiás foi exilado na Suécia o país que eu mais conheço foi a Suécia depois da França então fui várias vezes por lá tinha outros do Goiás e ele voltou primeiro para o Brasil graças à amnistia e tudo mas nada foi fácil assim a bolsa não era a bolsa era o salário da gente era uma dificuldade danada mas rompeu foi um para a frente e fiz outras descobri outro lado da 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 fotografia e essa é aquela que eu não era até hoje agradeço muito ó a colegas que tem apoiado tem escrito sobre isso não estou escrevendo um livro por enquanto mas estou escrevendo outras coisas que é mas não estou pesquisando foram uns três anos que minha pesquisa está velha talvez eu possa até essas últimas coisas que eu tenho escrito elas são renováveis são estatísticas então tem que procurar atualizar mais mas no fundo a mensagem que elas trazem que essas obras trazem é que a linguagem gráfica ela não envelhece as regras são aquelas que eu falei tem gente ah não você está atrasado isso aquilo tanto faz eu fazer a mão ou em um programa de computação sei lá o que for o que importa é que o mapa traga as correções que todo mapa tem eu faço muita coisa a mão aliás eu faço muito mais coisa a mão do que sei lá do que dentro da informática mesmo tanto faz então isso não é claro que um mapa todo ele desenhado precisa de um programa bem bem estruturado bem enfim um programa assentado ah claro que não é bonito não tem bom de tinta vão ter mas sempre feito a mão ou o computador um mapa tem que estar correto só isso e do mais eu agradeço mais uma vez o convite é tenho as amizades que tenho elas me apoiam tranquilo então muito obrigado fico feliz em ter participado disso aqui e quem sabe mais pra frente a gente volta a se encontrar certamente pra falar das mesmas coisas mas com a idade parece que a gente vai ficando respeitado agradecemos muito muito mesmo e a Ana Cristina esta ex-aluna maravilhosa que sempre nos honra com a visita em catalão também ela deixa uma mensagem final ela colocou que é preciso fazer a geografia de Goiás a geografia social e a geografia de Goiás pela obra do Orieste e ela também sugere que há uma paixão pelo mapa haverá uma semiologia gráfica da paixão pelo mapa e aí já vai ser um outro evento então você já está mais ou menos pré-convidado neto a falar sobre a semiologia gráfica da paixão pelo mapa se tem um homem apaixonado pelo mapa pela natureza esse homem um dos grandes homens do Brasil é o neto e aí fica o convite também pré-agendado para eventos específicos para falar sobre geografia social geografia de Goiás a partir da obra do Orieste agradecemos muito a todos muito mesmo foi muito bacana Orieste Neto você vocês dois terem aceitado esse convite e deixar essa palavra de conhecimento muito grande para todos nós mais uma palavra de motivação de superação e de tantas colhetas que ocorreram a partir da vida e do trabalho de vocês muito obrigado nós estamos com 32 pessoas ouvindo vocês já aproximando da meia-noite isso é um privilégio né então fique à vontade Orieste eu continuarei aqui caso Orieste Antônio Teixeira Neto queira conversar com as pessoas que estejam aqui né eu não consigo saber quem são as pessoas mas possivelmente 30 pessoas ficar aqui até esse horário é porque muita gente gosta de vocês né então são muitos alunos que estão fechando o chat nesse momento e falando que não sabia que vocês eram tão bons como vocês são e como a gente sempre repete que vocês são aqui em Catalão obrigado mesmo pela presença de vocês Obrigado Obrigado.